também chegam para compor aqui a mesa. Mas, regimentalmente, eu preciso abrir até as 18h15 e suspender para recomeçar. Então, declaro aberta a 29ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 19ª Legislatura. A presidente, então, suspende os trabalhos para acertos aqui com a mesa. Boa noite. Som. Boa noite. Nós vamos reabrir os trabalhos da 29ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital e verifique se a presença foi confirmada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Antes de darmos início à nossa audiência, nós vamos apresentar proposições de requerimentos que são urgentes para a comissão, solicitando, então, às deputadas a sua apreciação e possível aprovação. Requerimento assinado com a Beatriz Serqueira, Andréa de Jesus e a deputada Leninha, que seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providências para que não haja execução de ordem judicial de despejo antes do restabelecimento da mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais, com base no artigo 2º do Decreto, com numeração especial 203 de 2015, requer ainda que a mesa de diálogo seja informada imediatamente das ordens judiciais de desocupação recebidas pelo Estado, com base no artigo 4º do Decreto 428 de 2018. Indago as deputadas sobre... Em votação, requerimento, deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da autoria da deputada Leninha, Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira. Que seja encaminhada à governadoria do Estado o pedido de providências para a retomada imediata da mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais, e para que se inclua em sua composição a Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus, pedido que seja realizada a visita à penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, no município de Ipaba, para apurar as denúncias de graves violações de direitos humanos ocorridos na unidade prisional. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus, solicita que seja encaminhada ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, em Belo Horizonte, pedido de providências para realizar o acolhimento de Fernanda Perdigão de Oliveira, enquanto liderança popular e defessora dos direitos humanos, garantindo sua proteção e permanência no território pela importância da sua atuação em defesa dos atingidos pelo crime ambiental de Brumadinho. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus, que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para quem intervenha judicialmente em favor de Fernanda Perdigão de Oliveira, defensora de direitos humanos, ativista pelos direitos atingidos pelo crime ambiental da Vale, em Brumadinho, no sentido de garantir liminarmente a indenização pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima, de maneira a garantir-lhes meios de sobrevivência durante o período de ativismo. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, pede que seja encaminhada ao secretário de Estado de Segurança, em Belo Horizonte, pedido de providências para que promovam ações necessárias para garantir o repasse de recursos à APAC de Santa Luzia, para a manutenção no mínimo necessário para a alimentação dos recuperandos, haja vista a situação jurídica e financeira daquela instituição, que teve seus recursos indisponibilizados por ações trabalhistas, culminando na ausência dos recursos sequer para custear despesas dessa natureza, essencial para o mínimo de dignidade dos atingidos. Deputado Mauro Tramonte, em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão, debater e apurar a possível violação dos direitos humanos de livre manifestação e a circunstância da prisão de lideranças do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, que realizava um ato pacífico na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, reivindicando em melhores condições de vida para a população das ocupações urbanas da capital. Nós vamos para a primeira fase, a terceira parte da reunião, que também compreende essa audiência pública. A presidência, então, convida para tomar assento a esta mesa a defensora especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais da Defensoria Pública de Minas Gerais, doutora Júnia Romã Carvalho, defensora pública. Convidar ainda Poliana Souza, que é integrante da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB. Essa luta é para valer. Vamos convidar Leonardo Péricles Vieira Roca, integrante da Unidade Popular. Vamos convidar Rafael Moraes Gomes, integrante do projeto Minha Quebrada. Convidar ainda Tales Augusto Nascimento Viotti, membro da Comissão de Direitos Humanos do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais. Recebemos a justificativa da vereadora Cida Falabella, que encontra-se ainda em atividade na Câmara Municipal de Belo Horizonte. recebemos ainda a justificativa da Procuradoria de Justiça, a doutora Cláudia Espranger e Silvia Luiz Mota. Ela falou, prezados, infelizmente, não poderá ir comparecer em razão de compromisso em Brasília. Ela sugeriu outra pessoa que não deu tempo de convidar, a doutora Cláudia Espranger, também que é coordenadora das Promotorias de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e Conflitos Possessórios Urbanos, promotora de justiça. Foram convidados o secretário de Estado e Segurança, que não compareceu, não mandou justificativa, o coronel da PM, Giovanni Gomes, também, que é do Comando-Geral, que não apresentou justificativa. Eu passo, então, a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Está faltando? É porque as nominatas... Então, podiam nos ajudar aí, porque, como vocês entraram, chegaram quase todos de uma vez, o pessoal da assessoria não conseguiu identificar quem iria para a mesa. Por favor, nos ajudem a ver quem é que mais vem para a mesa para a gente fazer o convite. Tem duas questões. É o seguinte, a audiência pública, vem os convidados, que fazem a primeira fase da audiência. Depois que os convidados falarem, abre-se para o debate do público, onde as pessoas podem se inscrever para fazer uso do microfone. A nossa pergunta é há pessoas de convidados ou porque... É para convidados. Vamos lá? Quem? Frei Eustáquio. Frei Eustáquio. Convidando para vir para a mesa, o Frei Eustáquio, por favor, como convidado aqui para essa mesa. Nós vamos, então, passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Leninha. Boa noite, deputada Andréa de Jesus, vice-presidenta da nossa Comissão de Direitos Humanos. A quem agradeço à presidenta, à vice, por prontamente ter agendado a nossa audiência pública. Eu apresentei o requerimento. Tão logo aconteceu a situação na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde vocês terão a oportunidade de dizer exatamente tudo o que aconteceu, mas me recordo de que me parece que era uma reunião a qual o movimento havia sido convidado, e da reunião resultou numa detenção, na minha avaliação inexplicável, mas também dentro dessa lógica que a gente permanentemente enfrenta da criminalização da luta popular. Logo que aconteceu, já na semana seguinte, eu apresentei o requerimento aqui na comissão, que foi aprovado. E, depois disso, mais recentemente, lamentavelmente, nós tivemos uma outra situação, já envolvendo a detenção de alguns jovens, na ocupação Paulo Freire, e depois de lideranças, e aí reforçou a necessidade de realizarmos essa audiência pública. Eu, particularmente, gosto muito dessa ferramenta que é a audiência pública, porque é um instrumento que a gente tem de escuta das pessoas, dos problemas, da denúncia, e é exatamente isso que a gente faz aqui hoje nessa audiência pública. Eu, me permitam lamentar, eu queria que essa mesa estivesse completa, porque o processo para ser feito, o debate para ser feito, encaminhamentos para serem feitos, nós convidamos todos que deveriam estar aqui. Então, a ausência do Estado é errado. Não vou lamentar, é errado. O Estado tem a obrigação de se fazer presente quando convidado por comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Estado tem a obrigação de se fazer presente quando há situações que o envolvem e que nós queremos que ele faça, no mínimo, a escuta daqueles problemas que precisam ser discutidos. Então, eu lamento, e é um erro a ausência, nós convidamos aqui dois setores diferentes, tanto o comando da Polícia Militar quanto o próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, que, na impossibilidade de estarem os dois nominalmente, uma representação. Eu me recuso a acreditar que o Estado, com a dimensão que tem, não tinha ninguém que pudesse vir, no mínimo, para fazer a escuta nessa audiência pública. Acho um erro esse comportamento. Tem que vir, sim, no Legislativo, quando convidado, para fazer a escuta, encaminhamentos, enfim, o que for necessário. Mas nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui. Então, vamos fazer a audiência com aqueles que vieram, que aceitaram o convite e estão lotando esse auditório, não só a representação da mesa, mas lotando esse auditório para os debates. Então, acho que é isso, deputada presidenta. Mais uma vez, agradecer por tão prontamente ter articulado, de forma que a nossa audiência pudesse ser marcada. Vamos ouvir os nossos convidados e as nossas convidadas. Daqui, encaminhamentos que serão objeto de discussão e votação nas próximas reuniões da Comissão de Direitos Humanos, para que nós possamos fazer, enquanto parlamentares, aqui na Comissão de Direitos Humanos e aqui na Assembleia Legislativa, o processo de debate necessário. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Nós queremos fazer uma justificativa. O deputado Betão enviou saudações à audiência. Ele pede desculpa por não estar presente aqui em razão de forças maiores. Então, o deputado Betão também é membro da Comissão de Direitos Humanos e um grande lutador conosco aqui das nossas lutas. Mas, antes de passar a palavra, nós já estamos no quarto tempo hoje aqui na Assembleia. Isso é em função da quantidade de ameaças e de questões concretas que estão acontecendo nesse Estado. Nós acabamos de realizar uma audiência onde a gente teve um caso de despejos. Aliás, esse ano teve mais de seis despejos, muita ação desproporcional da polícia, muita violação de direito. E, no Brasil, isso não é diferente. Nós estamos com quatro pessoas presas em São Paulo por luta por moradia. A Preta Ferreira, o Sidney Silva, a Edinalva Franco Pereira, a Angélica do Santos Lima. Então, nós estamos em um momento completamente adverso ao que a gente construiu nos últimos anos. Então, estar aqui nessa casa e receber pela Comissão de Direitos Humanos essa audiência, para a gente é muito significativo, para mostrar a nossa força, a nossa luta, a nossa coragem. Nós tivemos aqui, há poucas horas, o depoimento de pessoas que, ontem, em uma ação policial, derrubaram suas casas depois de 20 anos de ocupação, lá no norte de Minas. Em uma forma violenta, uma cidade bem pequena, onde, desde meia-noite, a polícia chegou com mais de 100 homens para uma operação de despejo e que as pessoas não tiveram nem a oportunidade de retirar suas coisas. As pessoas choraram, as pessoas vieram cobrar de um Estado que, ao invés de tratar isso como uma questão social, trata como caso de polícia. E nós não queremos que esse assunto seja caso de polícia, por isso que é importante as lideranças estarem aqui. Nós temos que ser, de fato, não só portadores para esse governo entender que não se trata casos como o déficit habitacional que nós temos nesse país, como a questão fundiária, territorial, nesse Estado, como uma questão de polícia. Então, que todos e todas sejam bem-vindos. Eu não posso ficar na audiência toda, eu já tinha falado com a Beatriz, acolher, receber vocês, dar a saudação inicial, mas nós vamos estar juntos, os requerimentos que foram oriundos dessa audiência, nós podemos aprovar, em apoio à luta de vocês, entender desse momento difícil que nós estamos vivendo, e, de fato, as lideranças dos movimentos aí, com certeza, ameaçadas, mais do que ameaçadas, violentadas do seu direito de fazer luta, luta com dignidade, por moradia, por cidadania nesse país. Então, assim, o Freijo Wander, que estava aqui à tarde, também continua conosco aqui, que também é um grande lutador e parceiro das nossas lutas. Então, importante saudar o Freijo Wander. e a deputada Andréa de Jesus, ela é co-presidente dessa comissão, automaticamente eu passaria a presidência dos trabalhos para ela, mas, na ausência dela, chegou, não vem nada do que eu estava falando, na ausência, que não é a ausência mais, eu queria me desculpar, mas eu tenho uma outra agenda, inclusive, mas saibam que aqui nessa comissão é o lugar de vocês virem e aquilo que a gente precisar, puder fazer, pelos movimentos, pelas organizações, nós estamos aqui, com toda a disposição. Nós sempre falamos que a gente sabe de onde a gente veio. Mulheres negras de periferia, mulheres negras sem sobrenome dos grandes coronéis dessa região do Norte de Minas e do Estado, então, a gente sabe muito bem com quem a gente deve lutar, a gente sabe muito bem com quem a gente deve lutar e, acima de tudo, a gente sabe muito bem de qual lado nós estamos. Então, não tenham dúvidas do compromisso dessa comissão, do compromisso nosso nas lutas travadas por vocês aqui também, na região de Belo Horizonte e na região metropolitana. Saiba que nós estamos juntos e juntas para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Um grande abraço, uma boa audiência e uma boa noite para todos vocês. Obrigada. Presidenta, pela ordem. Então, pela ordem. Quero agradecer a senhora passar a presidência para mim, para assumir os trabalhos, mas, em respeito ao requerimento de autoria da deputada Beatriz, eu faço questão que ela presida a audiência e estarei aqui para apoiar e acompanhar os trabalhos até o final. Obrigada, deputado. Todos com seu nome. Bem, então, dando continuidade aos trabalhos, obrigada, deputada Andréa de Jesus, pela gentileza. Nós vamos começar ouvindo a Poliana Souza, integrante da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, MLB. Nós podemos combinar intervenções aqui na mesa de até 10 minutos para que nós possamos ouvi-los. Depois, vamos abrir para as pessoas que estão aqui conosco e nós fazemos os encaminhamentos finais. Então, Poliana, bem-vinda com você. Poliana, antes do início da sua fala, nós vamos recolher as intenções de inscrição. A consultoria vai pegar quem deseja fazer uso da palavra para que nós possamos organizar essa segunda parte. Poliana, com você. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer à mesa, Andréa, Bia. Muito obrigada mesmo pela audiência. E é a primeira vez que nós vemos em uma audiência que tem duas deputadas na mesa. De três, a Leninha saiu agora. É uma honra mesmo. E isso é um avanço. Nós vemos tantos retrocessos acontecendo, tantas retiradas de direito como de Seleninha aqui. E isso é um avanço. E nós temos que comemorar todos os avanços. Então, acho que isso é um motivo de alegria, de verdade. Olha, primeiro, dizer que é ruim a gente fazer esse debate sem a outra parte. Até porque nós vemos fazendo várias denúncias, essa não é a primeira, e nós não temos tido retorno de nenhuma. Inclusive, esse silêncio da outra parte tem sido natural. Essa ausência deles em dar algum esclarecimento também tem sido natural. E aí, eu acho que tem que começar com essa... Eu queria começar com esse repúdio mesmo. Porque não dá para a gente aceitar isso e achar que está tudo bem. Porque não vir aqui significa que não está tudo bem. Porque quando a gente deve alguma coisa, a gente não quer falar, a gente não quer se expor. E eu acho que a não vinda aqui hoje é muito no sentido de não querer falar. e vai continuar fazendo o que está fazendo. E eu acho isso muito grave. Então, fica mais uma vez para a gente reafirmar dessa audiência de hoje a importância dela. Eu sou da coordenação do MLB, sou moradora da ocupação Helena Silva. E a gente, o MLB, assim como vários outros movimentos da luta pela moradia, tem sofrido perseguições. A gente vem sentindo os movimentos sociais sendo cada vez mais criminalizados, como se o que a gente fizesse fosse um crime. Mas, na verdade, o que nós fazemos é valer a Constituição. Nós vivemos num país onde mais de 7 milhões de pessoas não têm um teto. Isso não é qualquer coisa. São 7 milhões de pessoas que não têm aonde dormir todos os dias. Uma crescência da população de rua que é assustadora. 14 mil mineiros não têm um teto para dormir hoje, essa noite. 14 mil pessoas em Minas Gerais vão passar a noite na rua. Olha o frio que está fazendo. Isso fica claro para a gente uma falta de política pública, de política de moradia, de serviço sendo feito, prestado para nós, que deveria, coisa básica, ter um teto é uma coisa muito simples, que deveria ser garantido para todos. Ainda, no Brasil, sendo um dos países riquíssimos como é no mundo, a gente ainda vive uma realidade onde 6 milhões de brasileiros morrem de fome. É essa a realidade que a gente vive hoje. E é ela que nós precisamos denunciar. O MLB é um movimento que luta contra essas injustiças. E as ocupações urbanas que vêm sendo criminalizadas é um instrumento para combater essas injustiças que estão colocadas. Nós não fazemos uma ocupação urbana como a primeira coisa. Então, amanhecemos com vontade de fazer uma ocupação. O instrumento de se fazer uma ocupação e de ocupar um espaço vazio é depois que a gente já tentou tudo. E se as ocupações urbanas não tivessem acontecido em Belo Horizonte e em Minas Gerais, a gente teria hoje, além desse número de 14 mil pessoas na rua, mais 25 mil. Porque foram 25 mil casas que os moradores de ocupação construíram até 2016. Isso é muita coisa. Se a gente não tivesse feito, nós por nós, uma política habitacional, estaríamos na rua. Essas famílias que estão aqui hoje têm um teto para dormir porque enfrentaram a repressão, meteram um pé no barranco, enfrentaram esse Estado e fizeram uma ocupação. Porque, senão, a gente estaria nessa estatística desses 14 mil que não têm um teto. O Estado não apresenta nenhuma política habitacional que resolva, de fato, o problema do povo. A gente avançou muito nos últimos anos, mas a gente avançou. Então, tinha o programa Minha Casa Minha Vida, que agora não existe mais. Então, nós não temos uma política que funcione de fato. Não existe proposta no governo de Minas Gerais para ter uma política de habitação. Ou seja, o déficit habitacional vai continuar seguindo e aumentando. As pessoas vão continuar sem casa cada vez mais. E isso é um problema que nós precisamos denunciar. O prefeito Alexandre Calil foi eleito com um discurso barato de que ia resolver o problema de quem mora em ocupação. Ele foi eleito dizendo que o povo que fez a ocupação urbana podia ficar tranquilo, que o problema da moradia seria resolvido e que iria criar, inclusive, um programa habitacional. Nós estamos há três anos nessa prefeitura e nada foi feito. Nada foi resolvido. E quando a gente, nós, movimento social, que tem uma obrigação de cobrar dos governantes, porque é responsabilidade dele, decide na prefeitura de Belo Horizonte cobrar os nossos direitos, nós fomos recebidos apenas pela polícia militar. É assim que nós fomos recebidos há mais ou menos um mês atrás, dois meses atrás, quando a gente esteve na prefeitura de Belo Horizonte. Fomos recebidos pela polícia. O que nós vemos sentindo aqui em Minas Gerais é que a questão da moradia tem sido tratada apenas pela polícia militar. Quando se faz uma ocupação porque a gente não dá conta mais desse sistema, porque a gente não dá conta mais de viver na miséria, de pagar aluguel, de morar na rua, a gente é recebido pela polícia. É quem bate lá na porta da ocupação para fazer a reintegração de posse. Você não vê um governante, um governador, um prefeito, e conversar com as famílias. E saber o que vai ser feito, de fato, para resolver o problema delas. A solução que se dá para quem luta é despejo, é repressão. É assim que a gente tem vivido nos últimos anos aqui em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, especificamente. Nós vivemos um processo em que, se não ocuparmos, se não fizer luta, nós vamos ser massacrados. E não é essa a alternativa que está colocada para o movimento social de luta. Nós pretendemos continuar fazendo as nossas lutas, e essas não podem ser criminalizadas, porque são lutas legítimas. Nós ocupamos terreno que não cumpre função social, que estão abandonados há anos. E o dever do Estado deveria ser pegar esses terrenos e destinar para moradia. Não é criminalizar quem o faz. O nosso papel tem sido fazer cumprir a Constituição. E o Estado tem nos reprimido, cobrado de nós uma culpa que é deles. Isso nós não podemos aturar. Isso nós não vamos aceitar. Não dá para dizer que quem faz ocupação, uma família que não consegue sobreviver, com um salário mínimo, pagar aluguel, comprar remédio, comprar comida, botar filho na escola, seja chamado de bandido, de vagabundo ou de terrorista, porque vai atrás de um teto. Isso nós não vamos aceitar. É isso que a gente veio dizer hoje. Não dá para continuar sendo criminalizado dessa forma, por querer fazer valer o que deveria ter sido dado a nós. Nós tivemos a nossa terra roubada há mais de 500 anos. O que nós queremos é um reparo. Um reparo. Precisa ser dado de novo. Esse povo que está aqui é esse povo que foi discriminado, jogado para fora, dessa cidade que se constrói. Porque também não é falta de dinheiro. Existe um discurso barato de que se não constrói moradia é porque não tem recurso. porque o Estado está falido, porque a Prefeitura tem outras prioridades, mas, na verdade, não se constrói moradia porque existe um plano muito bem feito. O dinheiro e a riqueza que nós produzimos é destinado para banqueiros e não para a família que precisa de teto. É isso que nós precisamos denunciar. Não existe política de habitação porque não tem dinheiro ou terreno para se construir, não. Porque os imóveis que estão abandonados em Belo Horizonte são suficientes para acabar com déficit habitacional no município. Era só pegar o que está abandonado, tirar da mão desses especuladores e dar para quem precisa. Exemplo disso, as ocupações no centro. Carolina Maria de Jesus. É um exemplo que retrata muito bem esse papel. Um prédio que estava abandonado há mais de 17 anos que foi só destinado para as famílias. E agora o Estado está querendo dizer que não pode ser assim, que não tem dinheiro para construir, que não tem dinheiro para melhorar o prédio. Dinheiro tem, não tem prioridade. E nós não somos a prioridade desse governo. Está claro para a gente que nós não somos. Eles vão continuar fazendo com a gente do jeito que faz. As ocupações urbanas, para além de ser um espaço que dá teto para as pessoas, nós construímos lá uma verdadeira função social. Então, são espaços que têm creche. Então, as mulheres conseguem trabalhar porque tem lugar seguro para deixar as crianças. É um lugar onde a gente faz geração de renda porque as pessoas costuram, elas trabalham de pedreiro. as domésticas, elas estão ali fazendo, as cozinheiras estão ali fazendo os quitudes para vender. É um lugar que ainda faz geração de renda. É assim que a gente deveria ser tratado como parte da cidade. E não como um monstro como o Estado vem nos tratando. Como se a ocupação fosse uma coisa à parte, precisa ser tirada, porque é um lixo, está ali. E não é isso. Na verdade, nós fazemos parte dessa cidade. E uma parte ativa, inclusive. Se a gente pegar os dados de violência dentro das ocupações urbanas, é quase que mínimo. As ocupações urbanas são lugares tranquilos para se morar. Se você pegar a Eliana Silva, uma ocupação de sete anos, em sete anos, a gente teve um único caso de assassinato. Em sete anos. É o único caso de violência que a gente teve. Qual outro lugar da cidade é assim? Paulo Freire, cinco anos de ocupação, nenhuma situação de violência nesse nível. Nenhuma. Qual que é o outro lugar na cidade que a gente vive assim? E o governo do Estado, para reprimir, tem utilizado o braço da polícia militar, que entra dentro das ocupações das comunidades para poder tratar com violência quem está fazendo esse tipo de luta. Como eu disse antes, quando se faz uma ocupação, vem a polícia dialogar, mas não é só isso, não. Eles tentam criminalizar o tempo inteiro morador de ocupação e quem faz a luta. Então, tem sido frequentes o número de viaturas dentro das ocupações urbanas. Os companheiras da Isidora estão aqui e vão falar depois para denunciar como é que tem sido isso na Isidora também. Tem sido frequente o número de batida policial em cima dos moradores de ocupação, chamando de vagabundo, questionando por que está naquele lugar, como se fosse um desejo estar em uma ocupação urbana. Então, tem sido... Tem feito parte do nosso dia a dia isso. E isso também é uma coisa que não dá para aceitar. Existem dois tipos de cidadão em Belo Horizonte. O que comprou a sua casa e o que precisou ocupar para ter. E eles são tratados de formas diferentes. Isso também não dá para aceitar. Não dá para a gente ser criminalizado da forma que a gente tem sido apenas por lutar. Isso nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar. O Estado, mais recente agora, acabou com uma das poucas políticas que a gente tinha para dialogar, que era a mesa de negociação, que precisa voltar de alguma maneira. Porque a gente viveu situações de despejo sem participação da mesa, que foram despejos surreais. Temer Jamais, em 2016, foi um despejo truculento, absurdo, feito apenas pela polícia. Nenhum diálogo com ninguém. A polícia chegou, disse que ia cumprir e fez. E a gente vem sentindo que a repressão ao MLB, essa perseguição, acontece de 2016 para cá, com um peso maior. Então, a gente viveu essa situação da Temer Jamais, que foi um despejo muito truculento, acho que um dos mais absurdos que eu vivi na minha vida. Um pouco antes disso, a gente teve um companheiro do MLB, o Dinei, morador da Helena Silva, que tomou uma espadada no rosto quando fazia uma luta na MG10 pela Isidora. Então, tomou uma espadada no rosto. Depois, a gente teve o caso da Gabi, em Mário Campos, que tomou um tiro na boca e ficou por isso mesmo. O policial que disparou e que fez o tiro, inclusive, foi promovido. Assim que a gente vê, os caras são promovidos depois de fazer uma monstruosidade dessa e nada aconteceu. A gente viveu depois uma prisão arbitrária, ridícula, surreal, da companheira Indianara, quando a gente fazia uma festa de carnaval em uma ocupação. A polícia chegou, literalmente, acabando com a festa, sem nenhum argumento, jogando bomba, dando tiro e ainda levaram a companheira presa, porque era do movimento. Indianara foi torturada, foi presa durante horas e até hoje responde processo, que a gente não sabe nem qual é o fim que vai dar isso. Além das prisões inúmeras que a gente veio sofrendo, mais recentemente, agora, a prisão da prefeitura, que é isso que eu disse, fomos lá conversar com o prefeito, exigir dele que ele cumprisse o que é de obrigação dele e ele basicamente nos sequestrou, o coronel que estava lá, o coronel Giovanni, que foi convidado para hoje estar aqui e não estar. Ele basicamente nos sequestrou, nos retirando pela porta dos fundos, inventando uma mentira para as famílias que estavam dentro da prefeitura, dizendo que estava tudo resolvido, que podia sair de lá, sendo que, enquanto isso, a gente estava sendo levado preso, ou seja, um sequestro, e nada acontece. Tudo isso impune. É isso que não dá mais. Continuar acontecendo esse tipo de situação e a impunidade continuar venerando como está. Para concluir, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa ver. primeiro que tem um autoritarismo, algo muito coordenado, nesse 41º batalhão, que é o Batalhão do Barreiro. É um batalhão que tem, para além disso, feito várias outras violências, e aí depois os outros companheiros vão falar. E tem uma outra coisa, que é esse processo que está acontecendo com os movimentos, para além do MLB, de criminalização às lideranças. Então, como foi dito aqui, a gente tem quatro pessoas hoje presas em São Paulo, quatro companheiros da luta pela moradia, 17 mandatos de prisão. Então, tem mais 17 para ser preso. E nós vivemos essa situação aqui em Minas. Um processo cotidiano de criminalização às nossas lutas. Uma luta que é legítima e necessária. Obrigada. Obrigada, Poliana. Nós podemos agora ouvir o Frei Eustáquio. Frei Eustáquio Alves Gouveia, da paróquia Cristo Redentor no Barreiro. Com você a palavra, Frei. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer, alegria, a gente poder se encontrar. As audiências públicas são uma ferramenta excelente dentro do Estado Democrático de Direito, lugar do povo. Então, é bonito ver o povo aqui entrar, tomar lugar. E é bonito a gente poder se cumprimentar, se abraçar e se reencontrar aqui. Aqui, também, a gente fortalece a esperança, a amizade, a alegria, fortalece a luta pela causa. Isso é muito importante. Mas também, como já nos disse a Poliana, é oportuno dizer que é lamentável que a gente tenha que se reunir mais uma vez para uma audiência pública de denúncia de coisas que vão se repetindo na nossa cidade, no nosso Estado e no nosso país. Não é prazeroso a gente se encontrar por causa disso. Porque se acumula audiência, se acumulam denúncias, e a gente vê, às vezes, essas denúncias caírem no vazio. E são muitas. Eu sou do padre dos religiosos freios agostinianos, temos a nossa paróquia aqui no Barreiro, bem próximo aqui do Vale das Ocupações. E já há um bom par de anos acompanhamos aquelas famílias, desde o Eliana Silva, a ocupação Eliana Silva, Paulo Freire e outras tantas. E acompanhamos as várias lutas e dramas vividos. A Pauliana elencou aqui uma série já de episódios dramáticos, dramáticos vividos por essas populações, onde a gente tem sido solidário e a gente tem visto que avança pouco. E, nesse momento de Brasil e de país e de Estado, parece que a gente vai precisar de ter o coro um pouco mais duro para a gente resistir a tanta barbarização e, mais ainda, a tanta falta de diálogo. O episódio do dia... Eu falo aqui mais tendo vivido na pele a violência do episódio vivido na noite do dia 22, onde a Pauliana e outros foram presos. O episódio que se estendeu pela madrugada, uma violência exacerbada. Esse episódio se junta a tantos outros que a Pauliana já elencou aqui. E eu tendo vivido na pele as agressões da polícia, com cacetetes, sendo xingado. Me senti honrado de estar muito junto com tantos outros companheiros aqui em Belo Horizonte e no Brasil sofrendo essa violência. Mas eu acho que esse episódio, junto com o da prefeitura e outros, deve alimentar duas coisas. Primeiro, a nossa indignação profética e a nossa capacidade de resistir e ter esperança. A segunda coisa, são episódios que devem pesar na consciência do poder público estadual, do poder público representado pela polícia, e devem ser motivo de vergonha para o Estado. Vergonha. Um Estado que não cuida da sua gente, um Estado que não cuida, sobretudo, dos mais fragilizados e pobres, é um Estado que já descumpre a sua função para a qual ele existe, que é, de fato, cuidar das pessoas. A gente vê, nos últimos anos, crescendo muito, muito esse nível de violência. Se a gente pegar só no país, nos últimos dois anos, 18% cresceu a morte de pessoas, de policiais. Se a gente pegar especificamente com situações de ocupação, no campo e na cidade, na Gilvândria, que acompanha tantas situações, a gente poderia falar como que isso tem se exponenciado, tem crescido. A minha presença, eu estou aqui com o padre Paulinho também, que é lá dos Freios Agostinianos, há muitos anos que a gente acompanha esse drama, é uma presença solidária e solidária como igreja. Solidária como igreja. É preciso... Eu gostaria de recordar que, na Poliana, Leonardo, Thales, está aqui, naquela madrugada do dia 22, quando o policial me espancava, literalmente, sem nenhuma racionalidade, sem nenhum espaço de diálogo, sem perguntar nada, o policial me dizia justamente o seguinte, enquanto eu me empurrava. Aliás, tenho que agradecer que o meu querido Thales Viotti, advogado, que, na hora em que eu estava sendo agredido, eu gritava, é o padre, não bate no padre. Como que se... Naquele exato momento, o policial me dizia o que o padre está fazendo aqui, ele deveria dar o exemplo. Não era para ele estar aqui. O Thales pode recordar disso. E a minha pergunta, que eu fiquei depois, era justamente a seguinte, onde, então, que eu deveria estar? Porque onde que Jesus, o Nazareno, estaria nesse momento? E de que lado? Onde que a igreja deveria estar? Me lembro que eu teria missa no outro dia, às sete e meia da manhã, lá em Esmeralda, mas fiz questão de ficar o quanto pude, em solidariedade ao povo, os companheiros seguiram ainda presos, mas, naquele momento, eu me passava uma série de coisas, Pauliano, desde que você lembrou, desde a primeira ocupação do Eliana Silva, lá no Barreiro, há anos atrás, naquele dia das mães, extremamente violento, desde a Temer Jamais, que nós passamos juntos, desde o episódio da Gabi, lá em Brumadinho. Então, são tantas violências, e eu fico perguntando onde que a gente deve continuar a estar. E eu acredito que nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado certo. Por isso, também é honroso, também, para mim, aqui ver as deputadas, mulheres que nasceram também, que foram forjadas na luta, e estão nos representando hoje aqui, a Bia, a Andréia, a Leninha, que teve que sair. A gente tem que agradecer muito essas presenças, porque também daqui, dessa plateia, tem que sair outras lideranças para a resistência, porque o dia mais bonito ainda não chegou, mas há de chegar. A última palavra não é do mal e da maldade e da violência, porque, se for assim, já temos que desistir e ir embora. A gente acredita na força do bem, a gente acredita na justiça, a gente acredita na possibilidade de direitos o tempo todo. Então, aqui, a gente está pirraçando, insistindo com isso, fazendo uma denúncia profética e aguerrida diante desses fatos. Eu gostaria de, já ir concluindo, dizendo que, como igreja, nós somos promotores da paz, da paz, não a violência, sobretudo a violência do Estado e, sobretudo, a violência contra aqueles que mais precisam, na luta correta, na luta por direitos, não a violência. E nós somos da paz. mas não é aquela paz armada de punhos armados como o que é o presidente Bolsonaro. Não é essa a paz que nós queremos, não. Porque, se fosse cada um para pegar arma ou agir proporcionalmente como a polícia tem agido contra os mais simples, não é essa a paz que nós queremos, não. Mas, tampouco, nós queremos aquela paz do cemitério, onde está todo mundo quietinho e morrendo e morto aos poucos. A nossa paz é aquela paz inquieta, aquela que mexe por dentro da gente e provoca algumas indignações e provoca na gente ainda mais esperança. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que diz o seguinte, a esperança tem duas filhas, lindas, Sandro, indignação e coragem. A indignação para nós não aceitarmos as coisas como elas estão sendo feitas. E a coragem para nós termos força para mudar as coisas que aí estão. Então, que não nos falte esperança, que não nos falte a indignação e a coragem. E eu visito de vez em quando lá as ocupações do Eliana, do Paulo Freire, sempre que eu chego lá, sempre tendo às pessoas um carinho, um sorriso, um abraço. Apesar de tantas dores, são pessoas extremamente amáveis. Acho que a Bia aqui sabe, já visitou. quem visita as ocupações sabe da qualidade humana que tem nesses lugares e que sofrem o tanto de violência. Por isso, meu querido Leonardo, Poliana, queridos amigos aqui das ocupações, eu fiquei lembrando de Dom Hélder, que diz o seguinte, há pessoas que são como canas, embora elas sejam oprimidas, esmagadas, embora elas sejam o tempo todo prensadas, só sabem expressar doçura. É isso que eu sinto toda vez que eu vou nas ocupações. Eta povo para resistir, indignar, mas ainda assim ser dócil, amável com quem vai lá e um povo extremamente caridoso. Isso só pode ser um elemento cristão e aí eu acredito que Deus, que Jesus está muito presente nessa causa e com vocês. apesar de toda a repressão, não nos calarão. Apesar de toda a repressão, não deixarão a gente parado. Apesar de toda a repressão, a gente continuará na luta por direitos, que é o que mais importa. Não há violência, viva a paz e viva as nossas ocupações. Muito obrigado. Obrigada, Frey. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o Rafael Moraes Gomes, integrante do projeto Minha Quebrada. Boa noite, gente. Não, pelo amor de Deus, gente. Não dá, não. Nem é possível que esse povo aqui faça ocupação, faça ato, não é? Acho que é outro pessoal que veio. Então, vamos de novo, né? Boa noite, gente. Ah, esse que é o povo do MLB, das ocupações. Gente, então, para falar algumas coisas aqui, porque, assim, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar aqui onde é que a gente está, né? O Frey muito bem falou, que é a casa do povo. Mas nós sabemos que, infelizmente, essa casa do povo não é tão frequentada pelo povo, né? E nós nem sempre temos a oportunidade de estar aqui, falando, sentando, pegando um ar-condicionado, apesar de hoje estar frio, ninguém queria ar-condicionado, mas acho que é muito importante isso que a gente está fazendo hoje. Mas eu queria falar algumas coisas. A primeira é quando a gente fala sobre criminalização dos movimentos sociais e a violência policial, nós não podemos deixar de falar do negócio que está na ponta disso aí, que é a juventude. porque, quando a gente trata desses dois temas, se tem algo que está na ponta desse iceberg aí e que passa por isso tudo, é a juventude do nosso país hoje. E aí, com isso, eu acho que, assim, primeiro, tanto é que eu estou falando isso, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sentado hoje, se eu perguntar alguma história, se alguém aqui conhece, viveu, passou, alguma história relacionada à violência com a juventude da periferia, todo mundo aqui conhece alguém que passou, um filho, um sobrinho, um neto, ou viveu isso pessoalmente. Porque essa é a realidade do nosso país hoje. A violência contra a juventude é a realidade do nosso país e é a realidade que a gente vive. E todo mundo que está aqui sentado hoje, especialmente, não é qualquer um. Todo mundo aqui veio praticamente do mesmo lugar, tem a mesma origem. Então, sabe do que a gente está falando? quando a gente fala de violência policial. Mas, hoje eu vim aqui e queria usar dessa palavra que eu não queria falar só de violência policial. Porque, quando a gente pensa em violência, a primeira coisa que a gente pensa é da violência policial. Porque é aquela que está todo dia martelando, é aquela que a gente vê, aquela que a gente sente, que a gente fica indignado. Só que a gente tem que parar e pensar um pouco sobre o que é a violência. Porque a violência que a gente passa, ela é muito mais do que essa violência policial. Ela é todas as formas de violência que o Estado tem com a gente. Uma delas que a gente está falando aqui hoje é a violência de não ter uma casa, de não ter moradia. Ou, quem aqui vai discordar, se existe violência maior, eles têm várias, mas, se não é a violência gigantesca, um ser humano no Brasil hoje, não tem uma casa. Até passarinho tem casa, até João de Barro tem um lugar para dormir à noite. E existem hoje mais de oito milhões de pessoas no nosso país que não têm uma casa. E quem não tem casa faz o quê? Arruma emprego sem casa? Cuida de uma família sem casa? Estuda sem casa? Faz um esporte sem casa? quem não tem uma moradia que é uma base não faz nada. E isso é só uma das violências que estamos falando aqui. E aí eu trouxe hoje aqui alguns dados. Eu não gosto muito de ficar citando dados, mas o que acontece? Hoje, o período que estamos vivendo, todo mundo aqui já deve ter visto ou passado por essa situação, que, quando falamos das coisas que passamos, tem um pessoal, uma galera, que fala que estamos nos vitimizando, que somos só mimimi, que a gente não quer dar de vítima, de coitadinho, que nós somos coitados, disso, daquilo, outro. Então, eu queria trazer alguns dados, poucos, quase nada, dados que todo mundo aqui já sabe e vive, mas eu queria falar para a gente entender. Alguns deles, quando a gente vai falar sobre desemprego, principalmente na juventude, nós estamos falando hoje que a juventude no nosso país é a mais atingida com desemprego. E o que nós estamos falando? hoje, 30% dos jovens entre 18 a 24 anos estão desempregados. Sabe quantos jovens dão isso? Isso dão 4 milhões de jovens hoje que estão desempregados. 4 milhões. Isso é mais que o dobro da média do mundo. O nosso país, hoje, o Brasil, tem o dobro da média que os países do mundo têm de jovens desempregados. Esse é o primeiro dado que eu queria trazer. O segundo dado que eu queria trazer era que, no início desse ano, nós começamos com um coste na educação de 5 bilhões de reais. Vou falar de novo. 5 bilhões de reais. Não é 5 reais, não é 50, não é 500, não é milhões. São 5 bilhões de reais. E eu tenho certeza que todo mundo aqui estudou, grande parte, na escola pública. E sabe o que é estudar na escola pública hoje? É não ter uma maçaneta, é não ter um quadro, é o professor que não recebe, é a professora que não recebe quase nada, é não ter merenda, é a escola caindo aos pedaços. E a gente começou o ano com um corte de 5 bilhões de reais na educação. Esse é outro dado. O segundo, hoje, é que nós temos na juventude cerca de 11 milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham, que não estão na escola e nem conseguem trabalhar. Então, pensa aí, 11 milhões de pessoas. Isso é Belo Horizonte quatro vezes de jovens que nem estudam, nem trabalham. Regalou, olha aí. É isso mesmo, 11 milhões de pessoas. E, por fim, um dado que eu peguei do mapa da violência no nosso país. E aí, esse dado, não sou eu que estou falando, não é o MLB, é a Secretaria Nacional de Juventude, é quem está lá com o governo, que hoje, a principal causa de morte entre os jovens é o homicídio. Ou seja, a juventude morre hoje, ela não morre, ela é morta. A principal causa de morte hoje são os homicídios. E não é qualquer juventude. Essa juventude, ela tem cor, ela tem um lugar de nascer, ela tem classe social. Então, são esses dados que eu queria trazer hoje. Mas aí, inclusive, sobre esse mapa da violência, as mortes, várias delas, mais de 70%, são relacionados com morte e a violência policial. E aí, eu queria trazer um fato que a Poliana falou aqui hoje que nós não podemos esquecer. Porque, em 2019, a polícia militar, o quadragésio primeiro batalhão, assassinou um jovem na Vila Santa Rita, o Lázaro, conhecido como apelido Café. Assassinou, a polícia deu um tiro nas costas de um jovem de 20 anos, pai de família, que não estava fazendo absolutamente nada e nem se estivesse fazendo. Nada justifica você matar um jovem e deu um tiro nas costas e matou o Lázaro no início desse ano. E, assim, só quem já foi num velório, já enterrou algum amigo, parente, sabe a dor que é perder um amigo, um primo, por conta da violência. Só quem sabe como é que dói aquele barulho de escutar uma mãe chorando por conta de perder um filho por causa da violência, principalmente da violência policial. E o pior de tudo é que esse caso do Lázaro é o nosso país todo dia. Todo dia morre um jovem negro no nosso país, um jovem morador de periferia, que é um primo nosso, podia ser o neto, o sobrinho, o irmão, o amigo de escola. E como é que nós podemos dormir com um barulho desse? E mais, nada de novidade, o policial não foi preso, não tem nada, está lá na rua, vai continuar, matou esse aqui, vezes vai matar outro, e daqui a pouco pode ser até promovido, porque é isso. A polícia dá parabéns, dá condecoração para quem mata, principalmente os jovens. E aí, por que eu estou trazendo esse tanto de dados, essas coisas aqui, para nós, a gente já sabe porque vive isso, mas é importante falar. Para a gente ter evidência de como que o Estado no nosso país trata a gente, como que esse Estado, que é o Estado dos ricos, trata os mais pobres no nosso país, porque é dessa forma que a gente é tratado, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso a trabalho, sem acesso a oportunidade nenhuma. É isso que a gente vive. E eu digo isso também porque esses dados que a gente fala quando eu digo que a juventude vive isso, é o que eu já falei antes. Essa juventude que eu estou falando não é qualquer juventude. Ela tem um lugar onde é que ela mora, ela tem uma cor de pele, ela tem renda, ou não tem, que é quase nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que entender que é diferente o jovem que mora lá na periferia do Barreira ou qualquer outro lugar do jovem que mora lá no Buritis, que mora lá na Alphaville, porque a gente sabe que o jovem, nós tratados quando estamos na rua do bairro, nós não somos jovem, criança, garoto. É elemento, é marginal. Enquanto o jovem que está lá no Buritis, andando, está lá no shopping, lindo, com dinheiro, ele é o estudante, ele é o jovem promissor que vai mudar o nosso país, vai fazer crescer. Inclusive, lá tem uma entrevista que fala de um cara lá em São Paulo, da Rota, que fala exatamente isso, que o policial que trabalha na periferia é diferente do policial que trabalha na Zona Sul, porque o policial que trabalha na Zona Sul, ele não pode tratar da mesma forma o jovem que mora na ocupação, porque o policial do bairro dos ricos, ele tem que ser educado, ele conversa, é o cidadão de bem, ele dá bom dia. Agora, o policial que está na rua é cara feia, é mão na parede, é o que você tem de droga, enfim. Então, essa que é a perspectiva que a gente tem. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, nossa juventude é a juventude que passa por tudo isso que eu falei, mas é a juventude mais disposta que tem nesse país, é a juventude com mais rebeldia, é a juventude que tem mais sangue no olho, é a juventude que tem mais revolta para mudar esse país, e é a juventude que não vai aceitar nada disso que eles estão fazendo, não vai aceitar arrancar a nossa aposentadoria, que é o que eles estão fazendo lá, revoltando a reforma da Previdência, que não vai deixar a gente perder nossos direitos, é essa juventude que vai ser a linha de frente para falar para essas coisas que nós não vamos aceitar isso tudo que nós estamos vivendo. Então, é esse que é o recado que a gente tem que dar e é essa que é a energia que o Frei falou. Nós temos, não é que abaixar a cabeça, nós temos que sair daqui hoje com a cabeça erguida, de entender que nós estamos do lado certo da história e que nós vamos fazer o que for necessário para garantir que a gente tem os nossos direitos e nós não vamos aceitar isso. E, para finalizar agora, nós estamos na contramão disso tudo, nós estamos fazendo um projeto do Minha Quebrada e agora nós vamos fazer o evento do Minha Quebrada em julho. Então, eu queria convidar todo mundo a participar, a saber mais, porque o Minha Quebrada é um projeto que a gente troca da juventude. Então, para a gente discutir o contrário do que eles querem, nós estamos fazendo um projeto para falar de outras coisas que não são essas porcaria que eles querem empurrar para a gente. Então, muito obrigado, desculpa falar mais um tiquinho e boa noite para todo mundo. Obrigada, Rafael. Nós vamos ouvir agora o Tales Augusto, membro da Comissão de Direitos Humanos, o Sindicato dos Advogados de Minas Gerais. Boa noite, gente. Oi, oi. Então, gente, primeiramente, quero agradecer e parabenizar a todos os moradores e moradoras de ocupações urbanas que estão aqui. Na mobilização que foi feita para essa atividade, a gente ficou muito preocupado, com muito medo de que a direita ia encher esse plenário. E a gente colocou isso nas nossas mobilizações e provavelmente chegou no ouvido deles e não tem ninguém aqui da direita, porque a gente está mostrando o nosso peso aqui, colocando os moradores de ocupação aqui, mais uma vez, para lutar pelos seus direitos. Então, primeiramente, agradecer e dar os parabéns para vocês. E eu quero saudar aqui também, acho que é importante a gente saudar algumas entidades que estão aqui presentes. Então, primeiramente, a Comissão Pastoral da Terra, aqui na pessoa do nosso amigo Freijo Vander, o Movimento Luta Popular, a pessoa da Vanessa, nossa amiga Vanessa Portugal, a Frente Evangelicos pelo Estado de Direito, aqui na pessoa do nosso grande amigo, nosso amigo Gibran, o Movimento de Mulheres Olga Benário, os freios agostinianos, o Dr. Lucas, o Dr. Jane, dois advogados populares, amigos nossos da luta, o Movimento Luta de Classe, Sindicatos Trabalhadores Metroviários e a Consola aqui, representando o Sindiride. Gente, vou tentar ser o mais breve possível e trazer alguns elementos para essa discussão que, como a nossa deputada Beatriz Serqueira colocou bem, é lastimável a ausência da polícia militar aqui, porque a ideia da audiência pública é promover o debate para a gente ver como a gente consegue resolver os problemas. Nós temos um problema que está colocado aqui na mesa, que é a violência policial contra as ocupações urbanas, contra os movimentos populares que lutam por esse direito tão fundamental que é o direito de acessar a terra. Estou indo para seis anos do exercício dessa profissão de advocacia e várias coisas que eu venho vendo nesses anos me preocupam muito. Antes de vir aqui para a audiência, estava conversando com o Léo, com a Poli, com o China também, que são vários governos. Eu venho acompanhando desde a época que o Anastasia era governador, a Anastasia saiu do governo, o Alberto Pinto Coelho assumiu no lugar dele, depois veio Fernando Pimentel e agora nós estamos com o Zema. Como que, com governo após governo, a situação praticamente não muda para melhor, ela só vem mudando para pior. E muito me incomoda de ver a polícia militar em diversas situações vir a público colocar dados que tentam transparecer uma situação de que existe punição, de que existe tentativa de coibir os abusos por parte da polícia. Constantemente se coloca na imprensa que estatísticas, como o China colocou, é muito ruim às vezes a gente ficar colocando número, até mesmo porque o número não é um dado frio, a gente tem como interpretar os dados. A polícia militar muitas vezes coloca um número que eu não consigo dizer que precisar quanto, mas é um número que é considerável de punições. Mas quando a gente vai ver essas punições, elas são punições dos crimes dolosos contra a vida praticado contra civis, essas punições são de abuso de autoridade praticado contra civis, essas punições são de crimes praticados contra prerrogativas de advogados, pela experiência que nós temos no dia a dia de acompanhar as ocorrências nas delegacias, nas unidades militares, na periferia, a resposta é não. Com certeza que não. até mesmo porque podemos colocar algumas experiências aqui. O policial militar que comandou a operação que resultou na tentativa de homicídio da nossa companheira Gabi, ele está solto. E, se eu não estiver enganado, ele foi promovido. O comandante da guarnição que sequestrou e torturou a jornalista Kareni do Mídia Ninja no primeiro dia na abertura da Copa do Mundo em 2014, até então, ele era sargento. Ele foi promovido. Hoje ele é o subtenente. O que mais que a gente pode colocar? Enfim, vários casos que mostram para a gente que não existe punição. O coronel responsável pela tropa de choque no dia da espadada no rosto do Dinei, companheiro que mora na ocupação Eliana Silva. Ele se aposentou e não deu nada para ele. Então, esses dados que a polícia militar normalmente coloca, eles não são qualquer coisa, não. A punição que existe é a punição de problemas internos, inclusive, que vai no sentido daquilo que a gente defende que é a desmilitarização da polícia militar. Porque, hoje, gente, o Praça, o soldado, o cabo, o sargento, a maioria deles é a favor da desmilitarização. Por quê? Porque, se ele não segue a rédea curta do comandante dele, ele vai sofrer punição. E são exatamente essas punições que alimentam essa estatística que tentam enganar a gente de que existe punição, existe tentativa de coibir os abusos de autoridade por parte da polícia. E a polícia militar atua nesse cenário que os companheiros colocaram aqui, de que ela serve, na verdade, para coibir a reação do povo. porque, se as pessoas não têm casa, as pessoas não vão ter as outras coisas. E, se as pessoas não vão ter casa, elas não vão deixar de existir, elas não vão virar a porta, elas não vão sumir. Então, elas vão ocupar mesmo. E elas vão procurar a propriedade privada que está sem função social e vão ocupar ela. E aí, a polícia militar, infelizmente, vem cumprindo esse papel de coibir a reação legítima do povo. E acontece muito isso, inclusive, pela dificuldade que existe da individualização da conduta, porque é muito bonito também a gente ver a polícia militar, o governo do Estado, as pessoas que defendem esse sistema, dizerem que existem leis que coibem, que existe código penal, que existe código de processo penal, que existe lei de abuso de autoridade, mas não adianta nada a gente ter várias tipificações penais, várias condutas previstas em lei como crime, se eu não consigo individualizar a conduta. Dificilmente, Freio Stackel, nós vamos conseguir individualizar o policial que te bateu. Da mesma forma que o inquérito que investigou a tentativa de assassinato do nosso companheiro Dinei, não conseguiu individualizar quem foi o policial militar que quase matou ele. Dificilmente, da cavalaria, dificilmente se consegue individualizar quais foram os policiais militares que torturaram a Carini dentro da 5ª Companhia de Polícia Militar no centro da cidade, porque a Polícia Militar cometer esses abusos é óbvio que ela não vai deixar rastro, gente. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, de enxugamento de gelo. Como que a gente vai coibir o abuso de autoridade, sendo que é praticamente impossível a gente individualizar as condutas? Então, nesse sentido, eu acho que essa casa, deputadas Andréia, Beatriz Serqueira, nós temos que começar a exigir o afastamento e a punição dos comandantes, porque, inclusive, vai chegar num ponto que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o abuso de autoridade contra nós, advogados e advogadas. A lei é muito clara de dizer que é crime de abuso de autoridade violar a prerrogativa de profissional da advocacia. E o artigo 7º, inciso 3, do Estatuto da Advocacia é claro ao dizer que o advogado tem direito de se comunicar com seus clientes pessoalmente e reservadamente, mesmo se ele não tiver procuração, aonde ele, independente de onde ele estiver. E a prática mostra para a gente, não é mesmo, Lucas, que qualquer prisão a gente não consegue acessar as pessoas. A gente não consegue acessar as pessoas. Então, eu quero a punição do comandante que foi responsável pela prisão da Apoliana há duas semanas atrás, porque tem vídeo, inclusive, de Elquase sendo preso. O próprio comandante, o cabo, que me fugiu o nome dele agora, o cabo aí juntou seguranças do CIA e juntou ainda com policiais civis e me ameaçaram de prisão. Então, a gente quer o afastamento desses caras, se não é possível fazer a individualização já diante dessas dificuldades que eu coloquei. O tempo está curto aqui, e eu vou, então, encerrar aqui, só dizendo que, denunciar aqui também, que o governo, a polícia está bem fazendo isso, mas com a conivência do governo, de, inclusive, tentar sair, tentar tirar da justiça estadual o pouco que é possível ainda levar para a justiça estadual. É uma das heranças terríveis que o Brasil tem da ditadura militar, que, infelizmente, a redemocratização não conseguiu resolver, que foi a justiça militar. Porque a justiça militar, gente, quem julga, beleza, é um juiz civil, é um cara que é concursado. Mas quem investiga, quem produz todo o material que vai servir para ser julgado é a polícia militar. É óbvio que vai ter passagem de pano, gente. É óbvio que não vai ser isento. Não tem como, é impossível ser isento, gente. É óbvio que isso não é possível. Infelizmente, a gente tem isso. E a Constituição Federal de 1988, ela colocou duas exceções, que é o crime de abuso de autoridade e o crime doloso contra a vida. E, até isso, agora, não está sendo possível. porque, com a edição pelo Michel Temer, pela sanção da Lei 13.491 de 2017, começou-se a colocar em prática a retirada da competência da Justiça Estadual desses crimes. Só que a lei, ela coloca que somente militares do Exército no cumprimento de missões como aquelas do Rio de Janeiro. Mas, a Polícia Militar de Minas Gerais, no caso do Café, deputadas, vem impedindo os policiais militares que estavam na guarnição que assassinaram pelas costas o companheiro Café de irem na delegacia prestar depoimento com base nessa lei. Então, o que a gente vê é todo um mecanismo, toda uma mobilização muito bem orquestrada para retirar da competência da Justiça Estadual para tentar fechar o máximo possível qualquer possibilidade de punição dos policiais militares. E eu gostaria de encerrar minha fala, então, nesse sentido de provocar que esta Casa Legislativa para que a gente comece a fazer uma discussão para além dos militares, que fica parecendo que fica essa impressão de que a gente tem a implicância com a Polícia Militar, mas, na verdade, quem resolve o problema é um problema político, porque, primeiro, porque tem comandante, e, segundo, que quem dá a ordem ao comandante é o governador do Estado, então, é um problema político. Então, eu acho que tem que ter, não sei se foi feito na forma de convite, mas tem que ter a convocação desses comandantes, tem que ter a convocação da autoridade civil que pertence ao governo do Estado para dar esclarecimentos para a gente que se a situação continuará dessa forma. No mais, eu quero conclamar a todas e a todos aqui que a gente não abaixe a cabeça. Os tempos que a gente está vivendo são tempos muito difíceis, mas não existe qualquer possibilidade de nos derrotar se a gente continuar mobilizado de cabeça erguida e trazendo mais gente para as ruas, porque, nesse primeiro semestre, quero lembrar todo mundo aqui, o Bolsonaro, ele tentou tirar, dentre outras coisas, dinheiro da educação e ele teve que recuar porque nós colocamos milhões de pessoas nas ruas. Então, com milhões de pessoas nas ruas, nós vamos conseguir, sim, colocar todo esse estado de coisas para trás. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Thales. Nós vamos ouvir agora o Leonardo Péricles, que é da Unidade Popular. Boa noite a todas e todos. Eu queria aqui saudar as deputadas pela iniciativa e o importante acolhimento aqui da nossa pauta, saudar o conjunto das pessoas que estão aqui presentes, as ocupações, as entidades que já foram citadas aqui, enfim, a importância que tem essa unidade nossa aqui, nem mais esse processo de luta. eu queria, para começar, primeiro, colocar algumas questões anteriores, que eu acho que elas são importantes. Primeiro, da situação que nós vivemos no Brasil. Todo mundo vem acompanhando que você tem o chefe do executivo no Brasil, o atual presidente da República, eleito, inclusive, em cima de um processo de fraude, então ele não é legítimo, é muito importante lembrar isso, porque essas denúncias agora do Intercept mostram, por A mais B, que o Sérgio Moro influiu diretamente no processo para poder impedir, influenciar o processo eleitoral e garantir essa fajuta vitória desse presidente Bolsonaro que cai nas pesquisas e esse presidente, esse suposto presidente, faz a campanha inconstitucional de apologia à tortura, de criminalização dos movimentos sociais e eu queria dizer aqui que, por mais que ele faça esse discurso, tenho certeza que nós continuamos as lutas, nós continuamos nos desenvolvendo, continuamos crescendo e ele não tem poder de impedir, porque nem a ditadura, nem as ditaduras que tiveram no Brasil conseguir impedir a organização do movimento popular não vai ser um capitãozinho desse aí, que inclusive não tem nem moral para falar de corrupção, porque a família dele toda envolvida em casos de corrupção, ele não tem moral nenhuma para poder tentar impedir que o movimento popular se organize e lute nesse Brasil. Então, eu queria começar por isso. Segundo, a responsabilidade dessas arbitrariedades que a polícia militar vem cometendo contra a gente, contra o nosso povo pobre desse Brasil, porque a repressão aumentou no Brasil nesse último período. Isso não é um caso específico só desses que estão sendo relatados aqui, não. A repressão contra o nosso povo pobre, como o nosso povo preto no Brasil, aumentou. E é a responsabilidade desse aumento da repressão. É dos chefes do executivo, é do presidente, é do governador aqui do Estado de Minas Gerais, é do governador do Rio de Janeiro, que inclusive sobe em helicóptero para fuzilar, pobre trabalhador, porque quem está naquelas periferias? Mais uma questão, o problema da droga não está na periferia. Eu queria desafiar, inclusive, se alguém conhece um traficante que mora dentro de uma favela, dentro de uma ocupação. Agora, os traficantes que andam no avião previdencial, os traficantes que transportam 400 quilos de pasta base de cocaína, eles estão, inclusive, aqui dentro da Assembleia Legislativa, estão dentro da Câmara Federal e estão lá na Presidência da República junto com as milícias. Esses, sim, são aqueles que são responsáveis pelo tráfico, pelo assassinato de milhares de pessoas, inclusive, indiretamente, mantendo a situação do Brasil do jeito que está, com o tamanho número de desempregados nesse Brasil. Então, eu queria lembrar, primeira coisa, por que nós lutamos? nós pobres, nós trabalhadores desse Brasil, nós precisamos lembrar, nós estamos num país que a maioria do nosso povo é negado direito básico, saúde, educação, moradia e coisas tipo essas absurdas que rolam nas ocupações, porque convenção internacional de guerra, que o Brasil é signatário, garante direito, o refugiado de guerra, está em outro país, as convenções internacionais, elas garantem que essa pessoa tenha direito a água, a luz, isso é o básico, aqui no Brasil você tem milhares de pessoas que estão em comunidades que não têm acesso a água, luz e esgoto, nós estamos em Belo Horizonte, terceira capital mais rica desse Brasil, você tem milhares de pessoas que não têm acesso a isso, isso é um absurdo, isso é uma coisa impressionante, só tem que a gente precisa, quem está inclusive nos assistindo, que parece que nós estamos ao vivo na TV Assembleia, é isso mesmo? Então pronto, quem está nos assistindo inclusive saibam que nós estamos nessa cidade riquíssima, nesse estado riquíssimo e nós precisamos lutar por esses direitos básicos e por isso inclusive que a gente luta e quando se criminaliza a luta, quando se criminaliza as greves, quando se criminaliza as manifestações, quando se criminaliza as ocupações, na verdade está se condenando esse povo que não tem direito a continuar sem direito. Então esses aí que condenam as manifestações e as lutas sociais, eles deviam ter coragem de chegar e dizer que na verdade eles são contra o povo pobre, preto desse Brasil, ter direito, assim que eles deviam falar, nenhum deles fala isso, fala que não pode fazer a ocupação, mas eu queria lembrar que a gente ocupa a propriedade que não cumpre função social. Essa propriedade que não cumpre função social pela lei, ela está lá prevista na Constituição que ela tem que cumprir função social. Então se não cumpre, está mais do que certo quem chega e ocupa. É assim, a propriedade privada no Brasil não é absoluta, não. Então essa é uma primeira questão. Segundo, nós lutamos no Brasil até pelo direito de aposentar, porque essa quadrilha, a maioria que está no Congresso Nacional está recebendo 44 milhões de reais para votar para tirar a aposentadoria da maioria. Se a gente não lutar, o que vai acontecer? Então eu queria dizer que a primeira coisa é que lutar não é crime. Lutar é direito do povo pobre. Está, inclusive, nas convenções internacionais, porque ultimamente falar só da Constituição não está dando. Então eu vou falar da ONU, que prevê lá entre as suas medidas o direito de insurreição dos povos. O povo tem direito a se insurgir contra as injustiças, tem direito a se insurgir contra aquilo que tira direito dele. Então está mais do que é certo a gente lutar. Então essa é uma primeira questão. A segunda, a natureza criminosa que tem o exército do nosso Brasil, as forças militares desse Brasil e que, pelo modo de operar delas, elas atentam contra a democracia. E sabe o que é um absurdo? ter um presidente da república, ter governador que concorda com esse tipo de ação. Eu falo isso porque essas forças foram criadas primeiro para reprimir os nossos povos indígenas, foram criadas para poder massacrar os quilombos do nosso povo preto e irmão que lutou quase 400 anos contra a escravidão, foram feitas para conter as greves, porque a classe trabalhadora, no final, na metade do século XIX, no início do século XX, começou a lutar nesse Brasil para ter mais direito e era massacrada pela polícia. Essa é a origem dessas instituições. E eu estou falando isso porque essas instituições, inclusive, serviram para dar golpe militar no Brasil, para dar golpe, inclusive, quando foi instituir a República no Brasil, para dar dois golpes militares, instituir duas ditaduras, como foi a ditadura lá no período do Vargas e depois a ditadura militar de 64 a 85, que torturou e assassinou centenas, milhares de pessoas, que nenhum general desse foi punido, porque nós estamos numa época em que o presidente faz apologia à tortura. Então, eu queria dizer o seguinte, é crime internacional, inclusive. Tortura, nunca esse crime prescreve. Esses que torturaram, assassinaram e estupraram têm que ser punidos. Então, eu queria repetir aqui o que a Comissão da Verdade determinou, punição para todos os torturadores, seja ele general ou seja aqueles que participaram em nome do Estado para punir, para torturar e massacrar gente que lutava. E aí, eu quero, eu estou falando isso aqui porque é essa impunidade do passado. O que isso tem a ver com isso que nós estamos vivendo aqui? Essa impunidade do passado, que não foi punido esses militares, esses generais, leva essa impunidade no presente. Porque o que vai acontecer com o policial que vai lá e dá um tapa na cabeça do menino na periferia que assassina o café com um tiro pelas costas? O que vai acontecer se não aconteceu com os generais? E aí, companheiros e companheiras, nós temos um desafio muito grande que é a luta para manter a democracia e ampliar, porque essa democracia que nós vivemos já é combalida. Vão achar que ela é boa, não, porque, veja, se fosse democrático mesmo, um espaço igual a essa Assembleia Legislativa, a maioria que estava aqui era preto, pobre e trabalhador. A maioria que está aqui não é isso, nós temos raras deputados e deputadas como essas que estão aqui nos apoiando. Se fosse democrático mesmo, o comandante da Polícia Militar estava sentado aqui participando dessa audiência. Se fosse democrático mesmo, inclusive o secretário de Segurança estaria aqui sentado, porque eles, inclusive quem está aqui e quem está assistindo, fugiram do debate. Então eu queria chamar aqui, inclusive pedir a Comissão de Direitos Humanos e as demais comissões que tivessem a prerrogativa para intimar, então, o coronel da polícia para ele vir aqui falar e intimar o secretário para ele poder vir aqui falar, porque eles são responsáveis por esses problemas que nós estamos passando aqui. Para terminar, eu queria entrar em algumas coisas aqui que já me pediram aqui que o tempo está acabando. Eu queria entrar em algumas questões aqui. Primeiro, esse discurso que nós vemos também nesse último período de aumentar efetivo policial, aumentar o número de policiais, aumentar o armamento deles, eu queria perguntar para quem está aqui. Todos os governos nos últimos 20 anos defendem isso. A violência diminuiu ou aumentou? E fizeram. A violência diminuiu ou aumentou no Brasil? Gente, os problemas sociais, ou seja, acesso à educação, saúde, moradia, melhorou nesses últimos anos, colocando mais investindo em armamento, investindo em polícia. Isso melhorou? Então, o seguinte, primeira questão, não vai se resolver problema social e muito menos problema de segurança investindo em polícia. Pelo contrário, você tem que desmilitarizar essas polícias. Uma parte desse efetivo policial nem precisa, você precisa investir massivamente em educação, saúde e moradia, investe nisso em emprego, você vai ver se não vai diminuir os índices de violência. todos os países do mundo que fizeram assim, o índice de violência caiu, quase a zero, mas tem que investir. Se não tiver isso, e aí, é falta de dinheiro. Gente, nós estamos no Brasil, primeiro, nós estamos no estado que tem nióbio, não sei se todo mundo sabe desse trem, mas é um minério que é raríssimo, ele é usado para foguete espacial. O valor do negócio desse é impressionante. Vocês sabiam que isso é vendido a preço de banana aqui no estado, principalmente Araxá, é 98% das reservas de nióbio do mundo que estão aqui em Minas Gerais. Só isso é usado no Canadá, resolveu o problema da educação toda do Canadá, só usando o pouquinho que eles têm lá. Imagina se essas reservas, esse dinheiro fosse investido realmente nas áreas sociais. Mas não é só isso, não. Tem uma tal de lei candira que o estado de Minas Gerais já perdeu mais de 20 bilhões em 20 anos. Esse dinheiro podia estar sendo investido onde? Para poder resolver os problemas. é por falta de dinheiro. Nosso Brasil paga uma tal de dívida externa e interna, uma tal de dívida pública, dá um trilhão de reais por ano. Então, não é por falta de dinheiro. E esse dinheiro vai para quem? Para quem é muito rico, ficar cada dia mais rico. Então, o problema central não é por falta de dinheiro, por falta de estrutura. Nós não estamos em um país pobre, não. É a sétima economia desse mundo. Agora, falta prioridade. Por isso que a gente está se organizando e lutando. Porque, se a gente não lutar, como é que muda isso? E as últimas duas coisas, ou três coisas que eu queria falar aqui, é entrar nos problemas que nós vivemos nesse último período. Então, primeiro, os casos, esse caso último que nós vivemos, nós temos dois vídeos aí, inclusive, que a gente quer passar. São quatro, mas a gente quer resumir e falar dos dois principais. Primeiro, o caso que aconteceu na porta da CIA no dia 22 dos seis, no caso da prisão que aconteceu. Primeiro, houve tortura de um menino lá no Barreiro, irmão da Poliana, inclusive. a Poliana foi presa de forma extremamente autoritária dentro de uma unidade de saúde da UPA lá do Barreiro. Posteriormente a isso, na porta da delegacia, muitas famílias se dirigiram para lá. Por quê? Para se solidarizar. Até onde eu sei, eu vou dizer aqui de novo, nós não estamos em uma ditadura militar. Queira o presidente, queira o comandante do batalhão, queira os generais do exército, nós não estamos em uma ditadura militar no Brasil. Nós estamos sob a eje de goste eles ou não da Constituição aprovada em 88. A Constituição equivale à lei máxima. Não tem ninguém acima dessa lei hoje no Brasil. Então, se é assim, na Constituição está garantido nosso direito de manifestação, nosso direito de opinião, e era isso que nós estávamos de liberdade, inclusive, de expressar nossa opinião. e era isso que nós estávamos fazendo na porta da CIA. Chegou as unidades da Puma, da Polícia Civil, veja que o problema não é só desmilitarizar, porque tem a Polícia Civil, que chegou altamente armada com muita bomba de gás lacrimogêneo, de efeito moral, e disparou sobre o povo. Reprimiu até padre na porta e mulher, com criança no colo, na porta da delegacia. E o que crime nós estávamos cometendo? Eu queria, inclusive, por isso que é um absurdo. o secretário de segurança não está aqui, porque ele tinha que explicar que crime estava sendo cometido na porta da CIA no dia 22. Eu gostaria que ele explicasse que crime é esse que estava sendo cometido. É muito importante que eles justifiquem por que fizeram aquilo com a gente na porta da delegacia. E, por fim, esse absurdo que aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu já vi muita coisa nesses 20 anos que eu sou de movimento, mas isso que aconteceu é um negócio absurdo. da polícia. A gente foi lá na Prefeitura porque o prefeito fez um discurso que o que a gente foi fazer lá, nada ele podia resolver porque a água é a companhia do Estado, a luz da companhia do Estado é mesmo. Agora, tem um negócio que é o seguinte, se a Prefeitura não autorizar essas concessionárias a ligar, não pode ligar. Então, ele é responsável. Ele é responsável. Prefeito, goste ele ou não, ele é o responsável, Prefeito Alexandre Calil. aí eles não quiseram receber nenhuma liderança. Acionaram o coronel Frederico que foi lá fazer essa negociação. O cara chama a gente, o vídeo mostra isso aí, chama a gente para uma reunião e aí a gente não concorda com a proposta absurda que eles estavam fazendo e a gente foi preso porque não concordou com a proposta. então a gente não tinha negociação. E mais, tirou a gente pela porta dos fundos, como a Poliana já falou. Então, o nome disso é sequestro. Nós fomos sequestrados. Nós não fomos só presos, nós fomos sequestrados pela Polícia Militar que não tem função de negociação. Aí outra coisa aqui, Polícia Militar não foi feita para negociar nada ali. Eles têm que cumprir ordem, eles não têm que ir lá cumprir a função que é do Executivo. Então, eles não tinham papel ali. Eles tinham que observar e mais. Eles fazem um tal de discurso de esbulho processório por fim. Esse esbulho processório é você tirar uma coisa que está cumprindo função. A prefeitura. Você vai lá e toma a prefeitura toda. Eles podem até tentar dizer que isso é esbulho processório. Mas, nesse dia, a gente ocupou só a entrada do gabinete do prefeito. Não impediu a prefeitura, inclusive não tinha uma intenção de morar lá, e não impediu uma prefeitura de funcionar todos os funcionários que continuaram trabalhando, inclusive. Podiam até passar no meio de nós lá. Não interrompemos o funcionamento de nada. Não fechamos a porta da prefeitura. Quem fechou foi o guarda municipal. Nós não impedimos nada de funcionar dentro da prefeitura. E aquilo é um prédio público, goste eles ou não. Então, nós tínhamos direito, sim, de ocupar a prefeitura. Temos direito, sim, e fomos presos por causa disso. Onde está o crime? É outra questão que eu quero, que aí era boa, até que o prefeito tivesse também para falar. Que crime? Qual é o crime que nós cometemos ocupando a prefeitura? Cobrar do prefeito para funcionar? Ele tinha que agradecer a gente, receber a gente com um cafezinho. Obrigado por vocês me mostrar que eu estou errando, que ainda tem coisa que não está sendo feita. E nós fomos presos? Como é que pode isso, gente? Como é que a gente naturaliza um negócio desse? Então, não podemos aceitar de forma alguma, desculpa, ter passado o tempo aqui. Queria agradecer muito o espaço para o preto pobre da ocupação estar vindo aqui e falar na Assembleia Legislativa. É isso. Valeu. Obrigada, Léo. Vamos agora ouvir a Júnia Carvalho, defensora pública, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Boa noite a todas e a todos. Eu começo saudando essa mesa. Me perdoem os homens aqui presentes, mas saúdo as mulheres. Saúdo as mulheres na política, as três brilhantes deputadas, inclusive a deputada Leninha, que já saiu, deputada Bia, pode ser assim, deputada Andréia, parceiras de muitas lutas, de muitos espaços, já de muitos momentos. Infelizmente, são sempre assim, de protesto e de denúncia, é onde a gente se encontra, mas que bom que a gente está, de alguma forma, resistindo. Que bom que vocês, principalmente, estão resistindo, porque a luta de vocês nos fortalece muito. E saúdo a Poliana e todas as mulheres, lideranças das ocupações que estão aqui. Isso é um exemplo para o Brasil inteiro. As lideranças das ocupações urbanas e as lideranças do MST são principalmente mulheres ou sempre têm mulheres. Isso é fantástico, porque isso não é a realidade do país. O que a gente vê, Pericles fala que essa violência vem crescendo contra pretos e pobres e favelados, mas ela vem crescendo exponencialmente contra as mulheres. A violência doméstica vem com índices alarmantes, e não só a violência doméstica, mas as violências várias contra as mulheres, inclusive contra as mulheres do Legislativo, seja aqui nessa casa e, principalmente, lá na Câmara Federal, diversos tipos de violência contra as mulheres. E a gente precisa levantar a voz e vocês, lideranças das ocupações, são um exemplo para o país inteiro, um exemplo para todas nós, um exemplo de luta e de força das mulheres. Bom, o tempo está meio apertado, eu já vi que aquele cartãozinho ali daqui a pouco caminha para mim aqui também. Eu fiquei ajudando a passar o cartãozinho, ele chega aqui já, já. Nesse dia, foi 24 de abril, não foi, Péricles? Esse dia, lá na prefeitura, nós fomos chamados... Maio? Abriu. Enfim. Nesse dia, lá na prefeitura, a gente foi chamado pelos movimentos, a defensoria foi chamada e, na hora que eu cheguei lá, a porta da frente estava fechada e a porta de trás estava com vários guardas municipais e duas viaturas com a porta de trás aberta. Então, já havia um cenário ali pronto para prender alguém e o povo lá na frente não estava nem sabendo o que estava acontecendo na rua de trás. E nós não tivemos acesso à defensoria, não pôde entrar para conversar com ninguém que estava lá dentro, os advogados populares que estavam lá não puderam entrar para conversar com ninguém que estava lá dentro. Isso aconteceu outra vez agora, no dia que a Poliana foi presa. De novo, não é, Poliana? Essa mulher é muito valente. Isso aconteceu outra vez agora, que o Tales não teve acesso, que nenhum advogado popular teve acesso na porta do CIA às pessoas que estavam presas. Já é uma violação, já é uma enorme violação, são muitas violações. Em cada episódio há um conjunto de violações imenso. eu vou destacar aqui agora que o Brasil tem sido pródigo em violações ao direito de protesto. O Leonardo fala um pouco disso também e a gente vem acompanhando isso em vários casos, não só aqui em Belo Horizonte, mas pelo país inteiro, diversas violações ao direito de protesto. Isso vem lá de trás, já vem há alguns anos, isso vem se agravando e vem se agravando muito aqui em Minas Gerais. A gente vem acompanhando vários casos, pessoas presas e torturadas e violentadas até no carnaval. Nesse carnaval de 2019, houve alguns casos, uma professora que eu atendi outro dia que foi agredida só porque estava com um brinco do Lula, um brinco com o nome do Lula, grande, ela foi agredida por isso, ela foi torturada por isso, ela foi presa por isso. Assim como em carnavais anteriores também, a gente teve blocos inteiros impedidos de comemorar, impedidos da festa, impedidos de chegar no centro, um bloco principalmente de jovens negros que vinham de comunidades, ele foi impedido de entrar no centro. Angola, Djanga, foi impedido de entrar no centro, pessoas do bloco de bicicletinha foram agredidas e torturadas e levadas para lugares escusos antes de chegar na delegacia, porque se a pessoa está sendo presa, ela tem que ir para a delegacia, ponto. Ninguém tem que ir para uma cela escura como essa professora também foi levada agora no carnaval desse ano. Então, a gente estava ali na porta de trás e a gente viu o Léo, a Poliana e a Mara, não é? Maura. Maura saindo presos da prefeitura. Então, essa chamada para a reunião a gente nem viu, a gente já os viu saindo presos, a única coisa que a gente conseguiu saber era para onde eles estavam sendo levados e dois advogados já foram para lá direto, a gente ainda ficou esperando para saber o que ia acontecer com as outras pessoas que também estavam de alguma forma presas dentro da prefeitura, tinha um monte de gente de fora impedida de entrar, mas tinha um monte de gente lá dentro presa ainda, provavelmente, alguns devem estar aqui hoje. E a gente ainda ficou esperando e acompanhamos. Dentro da delegacia até que o tratamento foi um pouquinho menos desrespeitoso, pelo menos, a gente conseguiu chegar perto das pessoas. Lá na delegacia já foi uma luz. E, de cara, o delegado já descartou o esbulho possessório, porque vocês não tinham intenção, logicamente, de assumir a prefeitura, morar na prefeitura, sei lá o que, sei lá o que justifica esse esbulho possessório, porque não tem um elemento do delito para eles colocarem esse delito. mas isso tem sido muito frequente. Em todas essas agressões, todas essas agressões ao direito de manifestação, tem crimes criados, crimes como desacato e desobediência, crimes que já estão proscritos no Supremo Tribunal Federal, eles valem aqui. Eles valem em Belo Horizonte, eles valem em Minas Gerais. A gente acompanha casos, eu acompanhei um no interior que a liderança, era uma liderança estudantil, ela respondeu pelo delito. O militar que a agrediu, que arrastou, que rompeu com o vestido dela e saiu arrastando com os seios expostos, ele não respondeu porque o Ministério Público entendeu que não teve crime. Ela respondeu, ela respondeu criminalmente. Pelo imaginário delito de desobediência, pelo imaginário delito de desacato. A Constituição Federal fala, no seu artigo 5º, no inciso 4, da liberdade de expressão, no inciso 16, da liberdade de reunião, no inciso 17, da liberdade de associação, o direito de protesto está todo aqui, está na Constituição, mas a gente carece de regulamentação. Então, a gente ouve de muitos juízes que há esses constitucionalistas aí, esse povo fica falando de Constituição e a gente tem que seguir a lei. Qual lei é maior do que a Constituição? Não consigo entender um legalista que ignora a Constituição. É o... Já, mas já... Não, ainda não. Achei que já era... Eu me custei. Achei que já era meu papel, já. Então, esse direito de protesto tem esse vácuo jurídico que devia ser a legalização do direito de manifestação, mas a gente nem pode falar muito alto de vácuo jurídico agora, porque senão eles fazem uma lei para impedir. Do jeito que está o nosso legislativo, a gente não consegue imaginar que alguma coisa boa possa sair lá da Câmara Federal. Está muito complicado. O cenário está complicadíssimo. A maioria é muito complicada e vem defendendo essas propostas propostas que são fascistas, que são muito complicadas para todos os direitos. Ser defensor de direitos humanos hoje já é um crime. Esse também é um crime, além dos que vocês cometem com protesto, a gente também comete o crime de defender direitos humanos. Já é um crime. Nós somos mal vistas. Imagina como é que pode a pessoa ser mal vista porque defende direitos humanos. É da ordem do absurdo. O uso da força que deveria, segundo um decreto interministerial de 2010, estar atento a todos os ditames internacionais, dos documentos todos internacionais de direitos humanos, isso é letra morta dentro do Brasil. Se a gente não pode nem falar em Constituição, então, em Tratado Internacional de Direitos Humanos, parece que a gente está cometendo um outro delito. A gente não pode falar em Tratado Internacional de Direitos Humanos. A criminalização dos protestos, ela tem, então, esse apoio do judiciário. Se o judiciário não estivesse punindo pessoas por desacato, por desobediência, e se estivesse efetivamente punindo os excessos das polícias, a gente não estaria na situação que está hoje. então, a gente tem o apoio do judiciário. Isso é gravíssimo. Esse judiciário que age, como a gente está vendo muito claramente com as últimas denúncias nacionais, esse judiciário que muitas vezes age com um propósito já definido e firme, um judiciário que é contra a ocupação, que é contra a manifestação e que age dessa forma e que condena dessa forma. Então, o judiciário também precisa ocupar o seu lugar de não dar aso a isso. E o pior, tanto Péricles quanto o Tales falam da justiça de exceção que é a justiça militar. Não só a gente precisa acabar com a militarização, desmilitarizar, mas a gente precisa acabar com a pior justiça de exceção. A pior justiça de exceção não é aquela que dá foro privilegiado para quem detém uma função. A pior justiça de exceção é essa que dá foro privilegiado para os militares e que permite que esses excessos, vamos dizer assim, mas esses crimes por eles cometidos passem em Naube. A única coisa que a gente vê em condenação na justiça militar estadual são os crimes de patente. Então, quando um militar de baixa patente desobedece um de alta patente, esse aí é condenado, esse aí é expulso da corporação, esse aí tem punição. Agora, os crimes contra civis, a gente muito raramente vê alguma condenação. A gente vê isso que a Poliana relatou que é a promoção, é uma premiação por uma ação violenta e torta, e torpe. Não é dessa polícia que a gente precisa. Aliás, a gente não precisa de tanta polícia, eu concordo com o que diz Leonardo. Nós somos um Estado absolutamente policialesco. E, de fato, isso não reduz criminalidade, isso não fez avanço nenhum. Tampouco as leis rígidas que foram sendo criadas nos últimos anos, lei de crimes hediondos, tampouco elas reduzirem em algum ponto criminalidade. Não acontece assim, não é dessa forma que a gente muito mais tem no Brasil, são graves crises sociais e várias, não é só de moradia. eu trabalho principalmente com população em situação de rua, então, esses números assustadores e a violência que também é praticada contra as pessoas em situação de rua. Esses dias, com esse frio todo, a prefeitura continua recolhendo pertences das pessoas em situação de rua. Com todo esse frio, recolhe cobertor, recolhe agasalho, recolhe colchão, recolhe até o papelão, que às vezes é o único isolamento térmico que ele tem do chão frio. A prefeitura, através da guarda municipal, tem impedido as doações. Quando chega uma Kombi para a doação, é ameaça multar, ameaça tomar uma atitude contra aqueles movimentos de doação. Até isso, a gente tem visto acontecer, sério, essas denúncias. E a gente tem, teve notícia hoje, a gente teve notícia hoje de que duas pessoas morreram. A gente está ouvindo as notícias de São Paulo, mas essas de Belo Horizonte, elas não estão confirmadas, eu não tenho confirmação, mas tem a notícia de que morreu uma pessoa no Taquariu, isso eu vi em uma reunião hoje à tarde do Conselho Municipal de Assistência Social, e que morreu uma pessoa no centro da cidade de frio, esses dias agora, de frio. Então, isso que a Poliana relata, graças a Deus, vocês tomaram uma atitude melhor do que os órgãos públicos têm dado conta. E muitas vezes, não raras vezes, a gente não consegue de jeito nenhum um abrigamento para alguma família, alguma situação urgente, e a gente bate na porta de vocês. Freijo Vander sabe disso, Tales sabe disso, que a gente liga, pelo amor de Deus, ajuda a acolher essa família, porque a gente tentou tudo que a gente podia administrativamente aqui, e a gente não está conseguindo. E se a gente for na Justiça da Infância, em vez de acolher a família, estão umas crianças. Então, muitas vezes, são vocês que nos socorrem. Ao invés do poder público resolver a situação, vocês resolvem a situação do poder público. E nos socorrem e acolhem famílias. Não raras vezes isso aconteceu. Esse crescimento dessa legislação que restringe a liberdade de expressão e criminaliza os movimentos sociais é extremamente assustador também. Por isso é que eu falo que a gente nem pode falar em vácuo jurídico, que, se a gente fala em vácuo, eles ocupam de um jeito perverso. E é isso que tem acontecido. Essa criminalização, ela está passando não só pela ação das polícias, mas ela está passando para a legislação. E aí é muito mais grave, porque aí facilita o trabalho de um judiciário que, muitas vezes, já tem esse direcionamento, já entende que ocupação, eles nem usam o termo ocupação, eles usam invasão. só pelo termo que a pessoa usa, a gente já entende perfeitamente de que lado que ela está. Está falando de invasão ou de ocupação? A gente já entende de que lado que ela está quando ela escolhe o termo. Essas perseguições de lideranças, lideranças do movimento de lutas, de moradia, lideranças, chegou a minha ficha ali, lideranças dos movimentos estudantes, estudantes, lideranças, perseguição de lideranças, ela não é algo novo. A polícia militar trabalha com esses cadastros. E esse caso que eu estava acompanhando, ele é, salvo engano, de 2015, uma manifestação no interior de Minas, em 2015, e a polícia militar já tinha fotografias que passaram em reuniões das pessoas que eles queriam. E, no dia dessa manifestação, eles falavam assim, é a menina de vestido rosa. Isso está no depoimento de um policial no boletim de ocorrência. Eles estavam atrás da menina de vestido rosa. Então, eles sabem quem eles querem. Quando eles torturam o irmão da Poliana, eles querem que a Poliana vá lá para eles prenderem a Poliana. Eles têm as pessoas que eles querem porque eles acham que, se eles pegarem as lideranças, eles vão quebrar a luta. E, por isso, é que é tão importante a gente estar bem forte porque a gente sabe que as lideranças vão ser muito perseguidas e é preciso que a gente tenha muito mais lideranças para a gente ir assumindo esse passo. Não foi animadora essa fala, não, não é? Nem um pouco, não é? Essa questão também que a Poliana denuncia que o militar que atirou na Gabi foi promovido é gravíssimo. A gente está muito perto do que o Duterte faz de premiar os militares que matam traficantes. Eu nem sei se são traficantes. A fala do Rafael também que tem policiais diferentes que vão agir nos lugares mais pobres e policiais diferentes para agir na classe média e nos lugares mais ricos. Então, esse policial daqui respeita algumas leis. Esse aqui não respeita lei nenhuma porque eles já têm definido, e a gente ouve isso muitas vezes em reuniões, em audiências e até em palestras. A gente ouve de policiais militares que eles vão defender os cidadãos de bem. É o policial que vai determinar o que é o cidadão de bem? O que é o cidadão de bem? Ele tem cara? Ele tem cor? Ou ele tem bens? Então, essa polícia que defende os cidadãos de bens não é uma polícia que nos interessa. Nós não precisamos desse tipo de polícia. Era melhor que a gente optasse por não ter polícia nenhuma, como a Costa Rica, optasse por não ter um exército e que a gente talvez tivesse uma sociedade de direitos humanos, uma sociedade efetivamente humanizada. Enfim, encerro manifestando, como sempre, a minha prontidão para ajudá-los no que for possível e a minha imensa admiração e respeito por todas essas mulheres e homens de luta, por todas e todos vocês, porque a luta de vocês é o que nos dá esperança. Obrigada, Júnia. Obrigada. de fato. Queria registrar a presença do Movimento Popular de Saúde Coletiva, na pessoa da Sara, que está aqui conosco. É a Sara. Bem-vinda, Sara. Todos e todas, muito bem-vindos à nossa audiência pública. A importância também, gente, de nós escutarmos as pessoas que vieram e que já se inscreveram para trazer a sua fala. Então, a gente quer escutar todo mundo, isso para a gente é muito importante, esse processo de escuta, de discussão é muito importante. já tem um tempo que eu sou membro da Comissão de Administração Pública aqui da Assembleia Legislativa e está lá um projeto de lei que extingue uma lei inteira. E, quando eu fui ver o conteúdo da lei, a lei se referia a uma comissão criada com a participação do Legislativo e do Judiciário para o acompanhamento das situações que se relacionam a decisões judiciais de reintegração de posse. E aí, a justificativa, são várias as justificativas apresentadas por quem defende o projeto, mas nós buscamos demonstrar a importância do direito à luta por moradia. Hoje, no período da tarde, nós vivemos uma situação que foi... A gente ainda precisa ter a capacidade de não naturalizar o sofrimento das pessoas. No norte de Minas, uma ação que a gente nem entendeu direito, teve decisão judicial para isso, os processos foram todos, todos, completamente conflituosos, mas eu recebi as imagens de casas demolidas. Dezenove anos que as pessoas estavam lá, já tinham constituído um modo de vida, um pertencimento ao território. O território, antes das famílias, era um território abandonado, sem função social. E eu me pergunto como é possível o Estado ser o promotor de tamanha violência contra as pessoas. Existe uma tentativa de dizer que as pessoas que ocupam, de tirar a humanidade das pessoas, como se as pessoas fizessem uma ocupação por desejo, por vontade. Outro dia, alguém me perguntou de onde vêm essas crianças que estão nas ocupações, e eu respondi de elas vêm da barriga das mães, não inventaram outro lugar para saírem as crianças. Não que eu saiba. Quando a criança está em uma ocupação, é porque ela está lá com a mãe, com a tia, com a avó, é porque essa criança também não tem onde morar, ela está expulsa da condição de pagar um aluguel por essa disputa do poder econômico que faz com os nossos territórios. Na semana passada, nós estávamos em audiência pública aqui da Comissão de Direitos Humanos discutindo a situação da ocupação em Olhos d'Água, aqui em Belo Horizonte, e como foi nítido perceber que a discussão sobre aquelas famílias nada tinha a ver com legalidade, nada tinha a ver com, porventura, elas estarem confrontando o direito de outras pessoas, tinha a ver com o interesse de um grande empreendimento que quer construir ali algo que é incompatível com as famílias morando. É incompatível para este grupo social que a sua empregada doméstica... Desculpe repetir isso, mas para mim ficou tão claro. Eu quero que a minha empregada chegue às oito horas da manhã. A minha, supostamente. Gente, eu não tenho... Mas eu quero que a minha empregada chegue às oito horas da manhã. Mas eu não quero que ela more perto de mim. É isso que eles dizem. É isso que eles expressam. É esse o poder econômico da expulsão das pessoas para cada vez mais distante. e eu escutava uma das lideranças dizer que passamos duas horas, três horas no ônibus para conseguir chegar até o emprego, depois outras duas horas, três horas no ônibus para voltar. Nós não vivemos. Nós não vivemos. Então, o direito de morar perto de onde trabalha, que direito que incomoda tanto é esse, mas incomoda a ponto de nós enfrentarmos... Nós estamos tentando ver a Comissão de Direitos Humanos, a mediação, porque existe uma ordem para a reintegração de posse agora em dezembro. Desculpe, agora em julho. E nós conversávamos agora à tarde com o governo do Estado sentado à mesa. O governo abandonou as pessoas ao ficar seis meses sem a mesa da mediação dos conflitos. Porque, no momento da violência que as famílias sofrem, elas recorrem a quem? Elas tinham um lugar para levar o conflito para ser mediado. E, por seis meses, sob a justificativa da reforma administrativa, a mesa de diálogo não funcionou, não está funcionando, há uma promessa para a sua reinstalação no dia 25 de julho. Mas, enquanto ela não funcionou, quem ouviu as pessoas? Quem ouviu os problemas que as pessoas estavam enfrentando decorrência da ausência dessa mediação? E aí, em uma outra audiência, eu escutei um desembargador que foi muito didático, dizendo que uma ação da polícia militar para uma reintegração de posse pode ficar em R$ 200, R$ 300, R$ 400 mil. Aí pode? Os liberais que defendem o não-Estado podem gastar com esse recurso? Os R$ 400 mil, R$ 200, R$ 300, não poderiam ser empregados em outros mecanismos, mas ficam empregados neste processo, que, de fato, foi levantado aqui pela mesa? A polícia militar não é a mediadora. Ela não pode, a sua função não é essa, ela não pode, e nem deve ser exigida a ela dessa função da mediação. Mas, quando o Estado sai todo, ele deixa um aparato que não é de mediação. Então, essa omissão do Estado, da mesa de diálogo, esse processo dos empreendimentos terem uma preponderância em detrimento da vida das pessoas, de fato, isso precisa ser permanentemente denunciado. Nós vamos... Antes de nós ouvirmos as pessoas inscritas, passar a palavra para a vice-presidenta da nossa comissão de direitos humanos. Eu já estou interagindo nas comissões. Porque a de educação também é presidida por mulher, a de mulheres é presidida por mulher, a de direitos humanos é presidida por mulher. É isso. Nós vamos ocupando o espaço da política. E que coincidência, nós estamos em áreas que se relacionam ao povo, a direitos. Que bom que nós estamos nesses espaços. Andréia. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, povo de luta. É importantíssimo esse papel que a gente está cumprindo hoje, que é ocupar essa casa, dizendo das nossas lutas e dizendo que a gente não vai se calar diante de nenhuma forma de violência. Nenhuma forma. E aí agradecer... Falei que era importante ouvir as pessoas, já estamos bem avançados, mas é importante também agradecer a deputada Beatriz por abrir espaço para uma audiência tão importante que é garantir voz e vez para aqueles que foram tentados silenciar num ato político lá na prefeitura. Houve uma tentativa de silenciamento da luta do povo, das ocupações e dos movimentos de moradia por pessoas que nos procuraram para se eleger. Isso é importante. Todos esses que estão eleitos hoje passam pelas ocupações pedindo voto. Então, é importante que essas pessoas depois dêem voz para essas pessoas, para a gente falar e falar da nossa luta e também dizer quando a gente estiver incomodado, quando as coisas estiverem caminhando lentamente. Então, agradecer, deputada, pelo ato de bravura e também por garantir que essa audiência saísse antes do recesso da casa. A gente sabe um monte de outras coisas que a gente foi tomado aqui, uma série de outras coisas foram acontecendo, inclusive em relação à mineração, que inclusive vem tomando o território de forma indireta. E aí a gente consegue trazer um debate que correlata essas outras formas de violência que também passam por tomada de território quilombola, retomada de território de aldeias indígenas. Então, é extremamente importante essa noite que a gente está aqui repensando na segurança pública, que tem o papel de garantir a nossa segurança e não de nos reprimir. Infelizmente, a ausência do comando da polícia aqui não vai impedir a gente, em outros momentos, sentar com o comando, dizer esse incômodo e demonstrar que essa conduta não pode ser normalizada e, por isso, a gente vai sim buscar caminhos de dar segurança, ser uma segurança cidadã, uma segurança pensada pela comunidade e não imposta pelo Estado. Então, agradecer a oportunidade também de estar compartilhando aqui com o movimento do MLB e também do novo partido que está surgindo agora, puxado por um homem negro. É extremamente importante a gente dizer que os nossos não estão parados, a nossa luta não para e a gente tem espaço para verbalizar isso agora na Assembleia Legislativa com mulheres de luta nessa casa e que tem lado. Obrigada, gente, e vamos juntos até o final para a gente tirar o melhor desse espaço. Agora nós vamos ouvir a Rose Almeida, depois da Rose, o Freijo Vander. As pessoas fiquem à vontade, podem utilizar os microfones que estão aqui ou o microfone aqui na parte de cima. onde se sentiam mais à vontade para falar. Rose Almeida. Nós vamos combinar em torno de três minutos para que nós possamos ouvir todos. Ali, olha. Boa noite a todos. meu nome é Rose, sou moradora de ocupação, sou moradora da Carolina Maria de Jesus, com muito orgulho, e estou aqui para apresentar minha indignação contra o Estado. Enquanto eu, sujeito de direito, o que vem acontecendo com a nossa liderança, de nosso movimento, não é justo um povo que luta por pessoas que, enquanto Estado deveria fazer algo por nós, ele vira as costas e simplesmente não se importa com essa sociedade vulnerável que estamos aí, nesse momento de tanta luta e de tanta falta. A necessidade é grande de moradores sem teto. e, enquanto isso, eles simplesmente mandam um aparato policial para nos atacar enquanto a gente tenta defender quem realmente nos representa, quem realmente está preocupado conosco. Então, isso é muito triste de ver, enquanto a polícia militar deveria nos representar, enquanto segurança, que é a promessa que eles fazem para nós, isso não existe. Que segurança temos diante da polícia militar? Estamos totalmente vulneráveis. Por quê? Eles prendem trabalhador, eles prendem gente do bem e se dizendo eles que estão buscando gente que não faz parte dessa sociedade que é a nossa. E eles não vão encontrar pessoas assim no nosso meio. Porque, em ocupações, não existem bandidos, existem mulheres, existem homens que lutam, que batalham para ter o básico, simplesmente isso. É o básico, que é uma moradia, é um teto. Então, é isso. Era só mesmo apresentar essa minha indignação. Obrigada, Rose. Freijo Wander? A próxima é Ivaldira, é isso mesmo, Francisca? Já ficar preparado depois do freio? Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Primeiro, quero convidar vocês para a gente observar lá, está escrito na televisão lá, possíveis violações dos direitos de lideranças do movimento de luta nos bairros e favelas. Ali está errado, precisa cortar aquela palavra possíveis, porque não é possíveis, não, é violações. O que aconteceu foi arbitrariedade, foi crime, nenhuma das prisões feitas, nem da Poliana, nem do Leonardo Péricles, de nenhuma das lideranças do MLB, está comprovado. Eles e elas não cometeram nenhum crime, correto? Segunda coisa, também, doutora Júnior, eu queria acrescentar aqui, foram muitas violações e muitas arbitrariedades cometidas. Além, eu, Frei Gilvando, estava ao lado da doutora Júnior, defensora pública, na porta da prefeitura aqui de Belo Horizonte, do lado da Goiás, ali, junto com alguns advogados populares. Os advogados foram proibidos, a defensora pública foi proibida, e Frei Gilvando também foi proibido de entrar na prefeitura. assim como também o direito do nosso querido companheiro de luta, Frei Eustáculo, foi proibido. Eu quero lembrar que na Constituição brasileira de 1988, está assegurado lá aos padres, freis e pastores o direito de prestar assistência religiosa às pessoas aonde elas estiverem, seja em hospital, seja nas prisões, ou seja um grupo coletivo que esteja lutando. então eu repudio também esse desrespeito a essa covardia que é de não deixar que nem frei, nem padre, nem pastor tenha acesso aos povos que estão lutando por um direito básico, sagrado. Terceira palavrinha, eu, e agora eu quero dizer, para quem está nos ouvindo, para as forças vivas, para a sociedade e também para as autoridades. Eu, Frei Gilvander, há muitos anos, tenho tido a alegria e a responsabilidade de acompanhar para e passo, de pertinho, a luta justa e legítima do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas do MLB. E atesto, sou testemunha ocular da idoneidade de todos os militantes e as militantes do MLB. Eles e elas, militantes do MLB, não cometeram nenhum pecado e nenhum crime que justificasse nenhuma prisão deles. Última palavra, quero me referir agora aos policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil e também aos militares do Exército da Maria da Aeronáutica e os policiais aqui da Assembleia Legislativa, Guarda Municipal de Minas e do Brasil. Policiais e militares, vocês não estão obrigados a obedecer regras, leis e ordens injustas, imorais e autoritárias, porque a lei maior, a lei do Deus da vida, no centro da lei, está assim, não matarás, não matarás, obedeçam suas consciências, não se reduzam a uma máquina de guerra, como se vocês não tivessem consciência, vocês têm consciência e têm também corresponsabilidade sobre as ações de vocês, sigam, não se transformem cada vez mais em objetos para perpetuar e aumentar a injustíssima injustiça social, a desigualdade social. Então, policiais, olhem no espelho e percebam que também vocês são seres humanos e a maioria são trabalhadores também, não pode os policiais continuarem oprimindo o seu próprio povo, seus próprios irmãos. Um abraço, Frey Gilgander. Obrigada, Frey. Gente, a próxima é a Ivaldina e depois a Charlene. Se vocês quiserem já ocupando os microfones, a gente ganha tempo. Ivaldina, Charlene e Ludo de Paula. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou moradora da Paulo Freire. Eu gostaria de estar passando um pouco para todos o que a gente está passando ali naqueles lugares sobre as pessoas que foram presas injustamente, como nossos companheiros, que foram na prefeitura, também ali na Eliane Silva, jovens que foram também mortos. Um foi de tiro pelas costas. Então, assim, são coisas que menos a gente espera. A gente está sendo... Sem menos esperar, as polícias estão chegando próximo da casa da gente. A gente não está tendo paz. E pedimos que venhamos a estar... Como eles não estevam aqui hoje, teria que estar todos juntos de nós para também estar ouvindo sobre tudo o que está acontecendo. Para que possamos a gente ter uma dignidade, pelo menos da nossa moradia, que a gente tem. Nós temos o direito de ter nossas moradias. E a gente estamos ali lutando, lutando para ter as moradias dignas. E só que eles não... As pessoas não estão deixando. Às vezes, vem os policiais, quando a gente está ali, quando menos esperam, deparamos com eles como hoje estava na minha casa. Daí a pouco, quando olhamos, tinha policiais para estar na rua de cima, tudo olhando, observando as coisas. e a gente, sem poder fazer nada, quietos nos canos, trabalhando, como foi lá hoje. Então, gostaríamos muito mesmo de pedir, como foi sobre a Poliane, sobre o filho dela, o irmão dela, desculpa, o irmão dela, outro jovem também que foram agredidos violentamente ali naquele lugar. pedimos a todos que possam, que estão aí ajudando nós nessa garra, nessa luta, porque o nosso direito é esse, nós estamos lutando para vencer e para que melhore o nosso país, porque, cada dia que passa, as coisas estão ficando mais difíceis. Contamos com todos, eu agradeço e peço perdão por todos os erros que eu tive aqui. Vanilde, obrigada. E o direito é seu de falar, não tem nada que pedir desculpa, tem muita gente que tem que pedir desculpa para a gente. Vamos lá, Lu e Charlemi. Bom, primeiramente, quero cumprimentar todos os companheiros de luta que estão aqui do MLB, cumprimentar a mesa e todos os presentes, eu estava escutando vocês falarem e comecei a pensar, eu acho que se juntar todos os moradores das ocupações urbanas do Estado de Minas Gerais, dá muito mais do que os policiais que têm. E pensa isso, olha como é que o Estado é inocente de ficar afrontando o povo trabalhador e de luta dessa cidade, desse Estado. Nós somos a maioria, e eu estou pensando aqui também, comigo, que agora só falta amarrar a gente no tronco e começar a escotear. Porque, de novo, a história está se repetindo, outra vez, porque os retrocessos que estão se dando no nosso Brasil é gravíssimo. Quem ainda não viu, não percebeu, não saiu do sofá de sua casa para ir para a luta vai ser preso, vai ser morto, ou vai ser morto de forma executada pela polícia de Minas Gerais, ou vai ser morto por psicologicamente já estar adoecendo todos nós, nesse Brasil. Eu creio que todos nós estamos adoecendo com esse retrocesso. E também pela fome, que vem aumentando, principalmente, nas ocupações urbanas. Eu estou vendo hoje, na ocupação onde eu moro, que é o Rosa Leão, na Isidora, pessoas pedindo arroz com feijão, que não tem para comer. Eu vi isso quando era pequena. E voltou isso de novo. Desemprego, gente, tem gente assim, chorando, caçando o emprego e não acha mais. O desemprego aumentou e muito. Então, o retrocesso que hoje está aí está dizendo na nossa cara, olha, a escravidão está voltando com mais força. e se está voltando com mais força, a nossa resistência tem que ser com mais força ainda. Nós temos que pensar, começar a se unir de verdade, unir de verdade, que todos nós que estamos aqui, olha um para cada um, olha se tem alguém diferente aqui, olha a mão das pessoas com o calo nas mãos, olha aí, nós somos todos iguais, iguais no corpo, na classe, na resistência, e se juntar todas as ocupações urbanas desse Estado, não vai ter polícia nenhuma militar que vai reprimir mais ninguém. E falo mais, quando eu vi a Poliana sendo presa no Barreiro, eu lembrei muito bem do que o MLB, a CPT e as Brigadas Populares fizeram na Isidora. Foram três movimentos fortes que ajudaram a gente a chegar até aqui. E por reconhecer a luta e o trabalho do MLB foi feito na ocupação da Isidora que eu estou aqui dando todo o meu apoio a esse movimento, não só esse, quanto todos que lutam nessa cidade. Porque a gente precisa reconhecer o que o outro faz, reconhecer no seu lado de casa falando, olha, estamos juntos, reconhecer estamos juntos de verdade. É nos enfrentamentos, é nessas audiências, é nas denúncias, nós precisamos fazer isso. Para fechar o que eu quero dizer também, Andréia, já vou concluir, que eu falo pouco. Eu não sei se é possível, mas eu acho que talvez juntar as parlamentares dessa casa que luta, que representa o povo trabalhador e encaminhar um ofício, não sei, para o tal governador do estado de Minas Gerais solicitando uma reunião com as parlamentares e liderança dos movimentos atacados. Porque assim vai ser o governador ouvindo tudo isso que está sendo falado aqui. Talvez, não sei se possa encaminhar isso. E outra, doutora Júnior, é talvez a defensoria pública também chamar uma reunião com o Ministério Público dos Direitos Humanos, junto com a defensoria e as lideranças comunitárias que vão ser as mais perseguidas a partir de hoje, a partir do golpe lá da Dilma. Na verdade, o trem já vem sendo golpeado há muitos anos, agora que o povo está acordando para ver. Chamar uma reunião para a gente traçar meios de segurança, de proteção das lideranças comunitárias dos movimentos. Porque eu não quero ver amanhã mais uma Marielle ser executada. Eu não quero ver amanhã o Leonardo Pellick ser executado nesse Estado fascista. Eu não quero ver mais nenhum dos meus tombar para ficar lutando por direitos nesse Estado. Então, está na hora de a gente tomar medidas exatamente do jeito que eles querem. Obrigada, Lu. Depois, Edna, da Ocupação Isidora. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Lud Paula, moradora e coordenadora da Ocupação Vitória na região da Isidora. Saudo a mesa. Agradeço a todos, as deputadas, por abrir essa mesa de diálogo, de conversa, de denúncias. E, ouvindo tudo isso que foi dito pelos nossos companheiros hoje, nós, quanto moradores, não me coloco aqui como coordenadora, me coloco como moradora de Ocupação, e a gente vê passando na cabeça da gente tudo o que acontece conosco dentro dos territórios. Um dos casos bem parecidos que aconteceu no nosso território foi que eu e a Paulinha, que, junto comigo, também é coordenadora da Ocupação Vitória, fomos olhar a respeito de uma rua que tinha um aberto sem autorização nossa. Fomos ver essa rua que um morador chegou e falou que a polícia tinha parado ele no meio do caminho e, já apontando o dedo para ele, falou com ele que ele tinha aberto aquela rua, já pegou o documento e tudo, e nós fomos lá para ver o que tinha acontecido. Na hora que nós chegamos nessa rua para poder ver o que realmente tinha acontecido, algumas pessoas abriram a rua de madrugada, ligando a Ocupação a uma via de asfalto, e, assim que a gente chegou lá, a polícia já veio em cima da gente. Nesse meio tempo que eles vieram, o policial já com a arma dentro do carro, em punho, nos abordou, eu e ela, e tinha mais um rapaz junto com a gente, e, com isso, ele perguntou o que nós estávamos fazendo lá, se era a gente que tinha autorizado a abertura da rua. Nos identificamos como coordenadoras, moradoras da Ocupação, e, quando nós questionamos a respeito da arma com ele, ele questionou, ele virou e falou que aquilo ali seria a segurança dele, de uma certa forma, a Paulinha virou para ele e falou com ele assim, mas a minha arma é Deus. Ele perguntou para a gente se a gente estava armada, a Paulinha falou, nossa arma é Deus. Ele foi e pôs a arma em cima da janela do carro e virou, mas esse aqui é o meu Deus. E mostrou para a gente a arma. Ele nos intimidou de uma certa forma. Uma outra pessoa apareceu, engravatado, bem vestido, de caminhonete, passou por ele, ele só olhou, olhou o carro, não pediu documento, não pediu nada. Ele pegou o documento, ele pegou o meu documento, o documento da Paulinha, notificou a gente na ocorrência policial. Nós fomos chamados até pela Polícia Ambiental para prestar depoimento, mas aquela outra pessoa que não era moradora de ocupação, que não estava, pelo contrário, ele até estava muito mais envolvido do que a gente, mas isso não vem ao caso. Ele não, mas nós fomos notificadas, nós tivemos que responder perante a Polícia Ambiental, nós tivemos alguns problemas e percebemos que, daí em diante, nós começamos a ser perseguidas de uma certa forma. em frente ao meu salão, passava uma viatura, olhava, descia, passava outra, olhava, descia, na porta da casa da Paulinha a mesma coisa, na porta da minha casa a mesma coisa. Então, a gente vê que o problema não é diferente em lugar nenhum, e nenhuma ocupação é diferente. Nossos jovens, nossos trabalhadores que saem para trabalhar de manhã ou na parte da tarde, ou o que seja, independente do horário que for, eles param, eles revistam, ele tira as coisas de dentro da mochila, às vezes é uma marmita e um uniforme de trabalho e joga no chão e faz com que as pessoas vão lá e catem, que eles não vão catar. Eles pegam os carros, reviram os carros inteirinhos, de cima a baixo, colocam tudo do lado de fora, depois, quando eles não acham nada, eles simplesmente largam lá e vão embora. Então, não é de hoje que nós temos sido criminalizados, que nós temos tido, tirados os nossos direitos, quanto cidadão, um direito que é nosso, um direito que está na Constituição brasileira, que é o mínimo que a gente pede, é saúde, educação e moradia. O restante, a gente consegue correr atrás. Numa visita ontem a uma cooperativa de catadores que nós fizemos... Precisamos concluí-lo. rapidinho. Uma moradora nossa virou e falou, eu, hoje, eu consigo, pelo menos, comer um pedacinho de carne de primeira, porque, quando eu dormia com a cruz do aluguel nas minhas costas, eu não podia nem comer carne, que dirá de primeira. Então, a gente agradece a essa mesa, agradece a essa audiência e fala que nós estamos aqui para lutar por um direito nosso. Nós não somos criminosos. Nós somos, simplesmente, lutadores por um direito que é nosso. Obrigada. Obrigada. Edna, depois da Edna, Fábio Chagas. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Repudio. Começo repudiando essa polícia truculenta de Minas Gerais. que quer ganhar honra ao mérito, bebendo o nosso sangue, o sangue do povo trabalhador, o sangue das mulheres trabalhadoras, dos adolescentes de uma ocupação, das mulheres guerreiras de uma ocupação. Eles ganham mérito em cima de nossas costas, sim, porque é nós que estamos lá defendendo a moradia daquelas famílias, é nós que estamos lá buscando a saúde daquelas famílias, é nós que estamos lá buscando educação para aquelas famílias, é nós que socorremos aquelas famílias. e eles ficam aqui sentados, não comparecem nem para uma audiência dessa para se explicar o quão que eles entram com truculência dentro das ocupações, desrespeitando e falando para as famílias várias vezes, a gente entra porque é invasão, invasão, nós podemos entrar a hora que quiser e fazer com vocês o que nós quisermos. Será que é isso mesmo, gente? Cadê a Constituição brasileira? Cadê aqueles que estão sentados lá, aquela corja que está sentada em Brasília, que se diz os guardiões da Constituição brasileira, enquanto os muitos ficam aqui morrendo na mão desses poderosos aí, dessa polícia fascista de Minas Gerais, não só de Minas, mas de São Paulo, Rio de Janeiro e de muitos outros que só sabem matar os negros, os pobres, os índios? É, ele está ganhando méritos em cima de nós, não é? Mas será que nós vamos deixar? É o que a Charlene falou. Eu faço de mim as palavras dela. Se nós juntarmos, nós poderemos fazer uma guerra também contra eles. Nós também podemos fazer uma guerra contra eles, porque nós não temos medo de morrer, eles têm medo de morrer, se matombar um de nós vai levantar milhões, porque nós somos fortes, o povo pobre, ele é forte, porque é o negro, ele caiu, levantou e está aqui resistindo até hoje. pode até tombar uma negra, um índio, um negro, mas não acho que vai ficar impune, não, porque são todos nós que estamos aqui, cada um de nós temos a obrigação de ir para cima e também fazer uma guerra, porque nosso direito uma vez foi conquistado e nós não podemos perder ele. Está na Constituição, nós lutamos por ele, nós perdemos sangue, nós perdemos entes queridos, nós perdemos nossos antepassados. Então, nós não podemos deixar isso acontecer agora. É fácil um policial colocar lá o nome, lá até esconder da farda dele e entrar dentro de uma casa de uma família, como aconteceu, da Ocupação Esperança, entrar dentro de uma casa de uma família pobre, só porque é pobre e é negro, rasgar o documento e cuspir no documento do pobre e falar, ó, se você quiser agora ser um cidadão, você vai procurar seu direito. É fácil, porque nós estamos aqui, gente, é para lutar pelos direitos dos sofridos e oprimidos, que tem gente, sim, dentro da ocupação, dentro das ocupações que precisa de moradia, que precisa de proteção, que ele chega e abusa, abusa daquelas famílias com truculência e acha que nós vamos ficar calados. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós não podemos ficar calados, nós temos que continuar defendendo aqueles oprimidos, que nós também somos oprimidos, nós também somos vítimas, mas nós temos que fazer de nós levantar essa, cuidar a poeira e fazer de nós a força para nós ir para cima e se nós tiver que defender, nós vamos defender e não acho que nós vamos ficar com medo, não, pode até tirar minha vida, pode até tirar minha vida, como tirou da Marielle, pode até tirar minha vida, mas talvez eu tenho um pedacinho no reino da glória de Deus e coisa que nenhum deles vão ter, porque como o Frei Giovanni falou, quem é dono, quem dá o dono da vida é Deus e só ele tem o poder de tirar a vida. Obrigada, Edna. Depois do Fábio, é o Nofre, tá? Boa noite a todos, meu nome é Fábio Chagas, eu sou professor e militante do MRB. Eu queria começar rapidamente essa intervenção dizendo que quando a deputada Beatriz Serqueira diz que é lamentável que o secretário de Segurança não esteja aqui e que também o comandante da PM não esteja aqui, não é só lamentável, é muito preocupante. E por que que é muito preocupante? Bom, primeiro nós temos que só lembrar, a gente sabe que o Brasil não tem tradição democrática, o Brasil, todas essas violações de direitos humanos, elas sempre aconteceram, o que a polícia faz, a polícia que aliás não saiu da ditadura e uma ditadura que nem acabou por completo, porque os assassinos continuam impunes, desfrutando, e tem famílias que até hoje não encontraram os corpos dos seus familiares. Então, inclusive, nós não saímos direito da ditadura, mas essa polícia, militar principalmente, ela é muito menos e muito me admira que na polícia de Minas Gerais tenha um curso de direitos humanos para os militares que vão atuar. Eu me pergunto que curso é esse? Eu gostaria de saber, eu gostaria de assistir a esse curso. E se por acaso estiver ruim, eu quero dizer ao comandante da PM que está nos assistindo, eu posso ir, comandante, e dar um bom curso de direitos humanos para os policiais militares. Eu acho que nós vamos começar a pensar diferente. Então, essa é uma questão importante. Agora, o que há de muito preocupante e o que há de muito grave nisso tudo é que a Constituição de 88, que foi rasgada e com reformas trabalhistas, com reformas da Previdência, o que nós vemos é que não há mais nenhuma preocupação em travar um pacto social nesse país em que se assegure minimamente as condições para que a gente trave democraticamente o conflito de classes que existe numa sociedade profundamente desigual como é a brasileira. Então, a ausência do comandante e do secretário aqui hoje significa o seguinte, nós não estamos mais nem aí para a audiência do povo trabalhador, nós não estamos mais nem aí para a iniciativa das deputadas, então, nós não estamos nem aí para o Legislativo, porque nós temos a força policial, porque nós temos um poder judiciário que não pune e vai continuar sem punir, porque essa escalada de violência na atual conjuntura que se encontra o Brasil, ela só vai aumentar. Não tenhamos nenhuma ilusão. A violência, aliás, as violências vão aumentar, as violações de direitos humanos vão aumentar e a violência policial vai aumentar. Só que não há remédio que não seja a resistência. Nós precisamos de audiências, mas nós precisamos continuar organizando a população e resistindo. E aí eu quero dar um recado tanto para a militância do MLB, quanto para as deputadas, quanto para as outras pessoas. O MLB não vai recuar, o MLB não tem medo, o MLB vai continuar fazendo o que sempre fez, sendo combativo, resistindo, com coragem e com ousadia. Muito obrigado. Agora o próximo é o Onofre e depois o Luciano. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Boa noite. aqui está o povo sem medo, medo de lutar. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. É isso aí, pessoal. Pessoal, seguinte, minha fala vai ser pouca. Eu estou observando aqui que o Léo falou uma coisa muito certa. Ele até pegou minha fala, né? Ele falou uma coisa muito certa. a resistência da polícia hoje está muito violenta mesmo e piorando tudo cada vez mais. principalmente com essa onda de Bolsonaro, né? Esse pilantra, que está de um governo pilantra para o nosso rumenamento agora aí. Que nem foi nós que votou nele. Ele ganhou a seleção aí e foi na raça, na tora. Ninguém votou nele, porque estou vendo aí que ele só fala alma, só mais arma, 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 né? Querem pôr mais arma aí, mais morte no Brasil. Você vê que hoje aí aumentou mais as mortes aí, né? Mais morte, só morte. Hoje, eu estava observando uma discussão, tem uma coisa gasolina, o cara chegou e meteu fogo. Está desse jeito, o cara pode andar com a arma aí no carro. Você não vê. Então, está difícil hoje, pessoal. Hoje, nós temos que ir para a luta mesmo, resistir, e nós vamos ser mais que vencedor. Agora, você sabe por que a polícia é mais violenta? Vocês podem me explicar? E eu sei por que a polícia é mais violenta hoje. Porque ela tem arma de fogo de bom calibre, bomba de borracha, espelho e pimenta. Quem vai resistir espelho e pimenta, pessoal? Nós estávamos resistindo. Nós estávamos lá em Bromadinho, nós estávamos resistindo. Nós entramos na casa, meteu espelho e pimenta de lado. Quem vai resistir é a primeira do trem. E nós encarar. Mas, por isso, que eles têm mais arma, mais poder, eles têm mais poder por causa disso. Porque eu quero ver eles mão na mão, junto com nós, essa turma que está aqui. Mãe na mão, vamos lá. Mãe na mão, vamos lá. Quero ver. Vamos mandar, manda. Nós vamos na pedrada, nós vamos na pedra, nós vamos na paulada, facão, foice, machado, que tiveram vai. Agora, quero ver, agora, do jeito que eles andam aí, pessoal, que o bolso vai pôr na mão deles, spray, pimenta, barra de borracha, arma de bolgalipo, não tem como nós resistir. Agora, mesmo assim, com muita arma que eles têm, nós ainda vamos para cima, não resiste ainda. Nós encaramos ainda. Nós encaramos. E você imagina aí sem arma. Pode vir, guarda municipal, pode vir o que for, e nós encaramos. Eu estou falando aqui, pessoal, que eu não estou com medo também, não, que eu tenho medo de polícia, não. Eu estou falando aqui para a polícia ver, quase, eu estou mostrando a minha cara aqui, na televisão, se pegar, pode pegar, não tem problema, não tem problema ser executado, não. Eu tenho prazer de morrer apoiando a família que está precisando de moradia. Eu apoio. Enquanto tiver terra, enquanto tiver terra, parada, enquanto tiver terra, parada e abandonada, vamos ocupar, é o direito do povo a ocupar. Vamos juntos, vamos à luta, não vou desistir não, pessoal. Enquanto tiver povo sem casa, nós estamos aqui, nós também somos moradores sem casa. Obrigada, Luciano Santos. Depois do Luciano, é o Cristiano Pereira. Luciano? Ah, está aqui. Por favor, Luciano, vamos lá? Pode falar? Sim. Meu nome é Luciano, sou morador da Carolina. Fui parar na Carolina. Eu tinha muita coisa para falar, mas quem tinha que ouvir não está aqui. Então, nós vamos, por favor, resumir. Pode falar. Mas eu queria falar de tete a tete, não queria falar assim para o papel, não. É o secretário, o governador, o coronel da polícia. Entendeu? Então, vou resumir aqui. Muita coisa já foi falada, tirada da minha boca, principalmente a minha companheira ali. Então, eu moro na Carolina. Fui morar na Carolina depois de um despejo, pagava aluguel, fiquei desempregado. Quando eu cheguei, achei minhas coisas no Opend, da casa da dona do aluguel. Então, fui indicado à ocupação, minha vizinha, que já frequentava a ocupação, me levou. Então, o meu motivo da ocupação é esse. E estamos aí na luta. Mas o que eu quero dizer também, gente, nós temos que parar e pensar também. Ninguém vai morrer aqui por causa de nada, não. A gente não vai morrer por causa de casa, não tem essa história de morrer, não. Nós vamos lutar. É lutando, é falando as palavras certas, não é brigando, não é xingando, não é dando pedrada, dando um tiro, que vai resolver as coisas, não. Aí só vai piorar. Mas, quando fala da militância, eu acho que a militância está de volta, sim. A militância que fala está de volta, sim. Mas está de volta para os pretos, para as pessoas que moram em periferia, para os pobres. Aí está de volta, porque para os ricos não está, não. E outra coisa, agora eu vou agradecer, assim, quem quiser me chamar de puxa-saco, pode chamar. Mas eu vou agradecer à frente do MLB, a Léo Pérez e Pauliana, porque eu vim descobrir aqui agora, na fala do Rafael, que eu era o policial na favela. Ele é uma coisa. no Belvedere, ele cumprimenta de outras situações. Então, quer dizer que, antes de eu conhecer o movimento, eu já era perseguido. Por quê? Eu sou porteiro, trabalhei cinco anos no bairro Santa Lúcia, e eu era porteiro. Vocês vão chegar no bairro Santa Lúcia, vai ter uma rotatória depois do Marte Plus, que é um prédio grande azul. Trabalhei lá cinco anos. Então, todas as vezes que eu descia do 8101, ou 8102, o que vai para Santa Lúcia. Eu descia em frente, e toda vez que eu descia, aparecia uma coisa. E isso me alertou, hoje que eu vim acordar para isso, depois da fala de Rafael. Quem quiser falar que depois que foi para a ocupação, aconteceu, aconteceu. Mas comigo, não. Comigo é verídico. Isso já acontecia antes. Por quê? Eu vestia blese, paletó, gravata, e não podia ir vestido na rua, porque, senão, se chegasse lá suado, o síndico mandava voltar. Entendeu? Agora, aqueles que já chegavam impecáveis, continuavam lá. E toda vez que eu descia do ônibus, eu era parado por um policial. E eu ando com a mochila preta. E toda vez eu fiz reclamações no condomínio. E toda vez eu fiz reclamação com o meu chefe, que é meu supervisor, Francisco. Ele mora em Brumadinho. Então, o meu supervisor só falava assim, não, você não deve nada, não, pega a sua identidade, mostra ele e vem embora. Mas era toda vez, doutora, doutora Júnia, e da doutora deputada aí, eu quero fringir isso aí, que eu até me emociono. Quer dizer que eu já era perseguido e eu não sabia, porque eu descia do ônibus, aí vinha um carro da polícia. Aí eles paravam, desciam, e faziam toda a revista, pediam o crachá. Eu andava sem identidade, mas sem meu crachá não ia, porque o crachá vem, o RG, CPF e o nome do condomínio. E eu apontava. E na hora que eu apontei, ele falava, baixa essa mão, põe a mão para trás. Entendeu? E eu tentei de chegar e conversar no condomínio com a minha liderança, que era o síndico do prédio, mas eles falavam que isso era de rotina para a segurança deles, do Santa Lúcia, de Santa Lúcia. Então, eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou resumir isso aí. Eu fico muito emocionado, muito, assim, eu já era perseguido nessa época e eu não estava sabendo. eu tenho de agradecer a quem? Ao MLB, que me acordou, me peça a vida agora. E agora eu vou ligar para o síndico do prédio e vou falar com ele. E vou falar com ele. Entendeu? Eu vou falar para o síndico do prédio. Eu vou falar para ele. Porque ele falava, e vocês conhecem o síndico do prédio lá, é um chefão das Araújo aqui, não posso citar nome, né? Mas ele é chefão da Araújo. Então, ele falava comigo, é para a nossa segurança. Aí eu falei assim, mas para a segurança de quem? Nossa, moradores daqui da região. Então, eu já era doutora, eu quero que deixe frisado isso aí. Eu já era perseguido e eu não sabia. Então, eu sou muito grato ao MLB que destampou esse, esse, os meus ouvidos e eu não sabia. Eu pensava que eu sabia de tudo e eu não sabia. Então, agradeço e vou continuar na luta até aí, falando muito, que eu gosto de falar. Sou baiano, sou espontâneo, eu não gosto de me aparecer, eu gosto de chegar e falar a verdade e não é brigando, não é xingando, não é dando tiro, não é matando ninguém. Não é com ignorância que se resolve as coisas. Mas, doutoras, as doutoras aí que eu citei, a mesa, eu fui escraxado pelos guardas municipais e pela polícia militar e pela polícia militar de Belo Horizonte sábado no lote no Barreiro. Eu fui escraxado, ele pegou o papel e mandou rasgar que o papel que Pimentel tinha assinado não valia de nada. E eu tenho anotado placa de carro e o nome do guarda, todos os dois. E depois eles vieram, pediam o meu nome, pediam o meu nome e pediam o meu RG. Para que? Eu não sei. Eu falei com ele assim, filho, se tiver, é mentira das mulheres, porque eu não tenho, eu não tenho filho. Só se você for achar a pensão. Mas eles escraxou, eles escraxam a gente. A polícia militar e os guardas, porque agora guarda não sabe se é patrimonial, se é para olhar pegar os meliantes lá, se é guarda municipal. Está tudo misturado. Aí vem, vieram, chegaram nove e meia as polícias primeiro e depois chegou os guardas fazendo a mesma pergunta. Os policiais, um brigando com o outro, porque diz que lá já estava tudo certo, aí o outro virou, o outro policial falou para o outro assim, não, isso aí não é deles, não. Isso aí não é deles, não. O outro falou, não, isso aqui é nosso, isso aqui é deles, já está resolvido com o movimento. No dia que a prefeitura veio aqui, eu estava aqui e tal, o outro policial fechou uma cara e sentou dentro do carro o tempo todo, enquanto o outro policial entrou, tirou foto, mostrou, entendeu? Então, é o meu resumo nisso aí. Mas eu fico muito triste é saber também, padre, o senhor padre, na minha época, que eu era do tamanho daquela criancinha, nós tomávamos a benção, padre, padre mandava mais do que o prefeito, padre mandava mais do que o governador, eu sou da Bahia, de Feira de Santana, padre lá mandava, não era só lá não, em toda a época, agora que esses governos, que esses governos com isso que está acontecendo, mas é muito engraçado, não é? Tem tanta lei, tanta lei, mas ninguém resolve as leis, as leis não são cumpridas, e para que diabos assim tanto de lei de 88, de não sei de que, de não sei de que, se as leis estão aí e não são cumpridas. A doutora Júnia, gente, como é que não se respeita? Não é respeitar ela, é o cargo que ela leva, é o cargo que ela leva, primeiramente, ela é uma mãe, ela é mulher, e depois o cargo dela, ela falou, acabou, a prefeitura, os guardas, vai debater com a doutora Júnia, isso é absurdo, então se eles não respeitam, ela vai respeitar quem? Eu que sou desempregado, moro na ocupação, vou para o sacolão, buscar doação para sobreviver, não vai respeitar a gente não, gente, não vai respeitar a gente não, então eu vou ligar para o síndico e isso aí tem que ficar registrado, eu fico muito assim emocionado mesmo, porque eu não esqueço das palavras dele, ele falou assim, isso vai acontecer sempre, porque isso aí é para a segurança de nós que mora na redondeza, já foram para o lado de Santa Lúcia, é só? Eu conheci Santa Lúcia, era uma estradinha desse tamanho, aqueles prédios, aquelas madeiras, aquelas minas, todas ali, me chamem que nós conversa, porque o condomínio está todo indo debaixo que fizeram a mina, antigamente era um negócio assim, uma estradinha que o carro da conservadora que eu trabalhava ficava lá, e nós subíamos para o condomínio a pé por causa da mina, hoje as minas estão todas debaixo daqueles quatro prédios que estão lá, e hoje as garagens, que esse braço aqui, puxou muita água debaixo das garagens lá, porque, ih gente, agora que está saindo, entendeu? Então é isso aí doutora, não vou tomar o tempo mais, mas fiquei entristecida agora com esse negócio de todas as vezes, todas as vezes, principalmente época de chuva e quando faltava luz, eu descia no bairro Santa Lúcia, parava a Rotam, quando não era a Rotam, com aquelas botonas dele, era o espalho normal, e fazia a mesma pergunta, parava um, antes de eu subir o morro, porque lá você sobe o morro assim, faz uma rotatória, vai lá na frente, antes de eu subir tinha mais um, e a outra coisa doutora, que eu estou esquecendo, gente, mas tanto era que eu era perseguido, porque o cruzamento do condomínio, Parque do Sol, que eu trabalhei, já não estou lá mais, meio todo desempregado, já estou todo coisado, meio esperando nossa casa, problema desse para lá, aqui era a entrada do condomínio, e ali era a rua que corta subindo, a Rotam, a Rotam parava, ficava olhando, até eu tocar a campanha, para poder o porteiro que estava lá, que eu ia render ele, abrir para eu entrar, aí eles arrudeavam, porque Santa Lúcia tem um arrudeio, eles arrudeavam, e passavam pela porta do condomínio, aí eu já estava lá chique, de gravata, paletó, mas mesmo assim, a cor não ajuda, fica do mesmo jeito, que ali está trabalhando, depois eles podiam falar, que depois não coisa, é isso aí, então, muito obrigado, obrigado. Obrigada, Luciano. Vamos ouvir o Cristiano Pereira, depois o Cristiano, vai ser o Jones, Boa noite, eu gostaria de agradecer a mesa por esse momento, e também queria falar, que quando ocupamos a prefeitura de Belo Horizonte, eu também participei lá, fiquei feliz por participar desse grupo, e fiquei triste também pelo abuso de poder da autoridade lá. Eu sou da ocupação Barreirinho, de Ibirité, quero fazer a minha denúncia também lá, porque o governo do Estado nos abandonou, não olha para nós, o prefeito de Ibirité, ele marca reunião conosco, no dia desmarca, isso já tem dois anos que estamos tentando marcar reunião com ele, não conseguimos fazer nada, estamos tentando de novo, essa semana começamos a enviar ofício para eles, para pedir para voltar para a mesa de negociação, mas não estamos conseguindo, e também teve uma vez que nós, MLB, ocupamos a prefeitura de Ibirité, nós entramos lá, às quatro horas da tarde, na hora que deu umas seis horas, eles fecharam a prefeitura, e falaram que ninguém entrava nem saía, não ia poder levar água, nem comida, nem nada, que nós íamos ficar lá dentro, presos, sem comer, sem beber e sem nada, eu acho isso aí um absurdo, e como estava lá Poliana, Léo, todo mundo lá de Anário, todo mundo ajudando lá, daí com muito custo, eles conseguiram liberar para a gente poder estar saindo, para poder estar trazendo alimento para as famílias, e eu venho pedir, encarecidamente, se o prefeito de Ibirité estiver escutando, o governador, todo mundo, que volte às negociações, às mesas, e que faça alguma coisa para nós, que está tudo parado, não estamos conseguindo fazer nada, e também esse abuso de autoridade, agressões da parte do município também, verbais, com as coordenadoras da Barreirinho, os prefeitos, os coordenadores lá, os secretários, eles gritam, colocam o dedo na cara, eles falam muitas coisas, os advogados já estevem na sala, eles presenciaram isso várias vezes, tinham os meninos da arquitetura que estavam nos ajudando também, sofreram abusos de autoridade da polícia e do prefeito também, do município, e nós queríamos ver só esse, e só agradecer a todos pelo momento. Obrigado. Obrigada. Jones, e depois a Sara. Olá, boa noite a todos. Então, eu sou de Nova Lima, moro na ocupação, no areão do Matadouro, e últimos dias atrás aí, aconteceu que vieram em casa às sete horas da noite, dois policiais militares que falaram que eu estava maltratando criança, entendeu? Meu filho de cinco anos, e aí eles pediam para entrar, aí eu falei, para entrar só com a ordem do juiz, mas já que eu não tenho nada a temer, então vocês podem entrar, e beleza. Aí eles entraram, se quer, conversaram com o meu filho, entendeu? Foi direto no quarto, revistaram o meu guarda-roupa, abriram as gavetas tudo, antei uma pasta minha de documento, entendeu? E por esse motivo que eu estou aqui hoje, porque eu sou um morador de ocupação, lá de Nova Lima, e eu estou me sentindo perseguido pela polícia militar, não só pela polícia militar, antes disso, veio a polícia também de Nova Lima, os guarda-civil, antes disso aí, entendeu? E agradecer a todos aí, uma boa noite. Obrigada. Sara, do Movimento Popular de Saúde Coletiva. Gente, boa noite. Além de ser do Movimento Popular de Saúde Coletiva, eu sou também estudante de medicina, e eu faço parte de um projeto que a gente atua em algumas ocupações que são organizadas pela MLB. Nesses espaços, a gente já aprendeu muito como que o movimento luta para cuidar das saúdes dos moradores, coisa que deveria ser função do Estado. E a gente, como a gente já viu a Poli falando aqui, e eu já ouvi também de muita gente falar que, quando começa uma ocupação, o primeiro foco ali é de colocar a alimentação, colocar a cozinha, colocar a creche. Então, já é ali um foco no cuidado. A gente escuta muito, no nosso projeto também, as histórias de luta por saúde dessas pessoas. É uma luta que é por acesso aos serviços e é uma luta difícil, mas que, mesmo quando os moradores conseguem e conseguem ser bem recebidos, que também não é uma coisa muito frequente, esses serviços também não são suficientes. Nesse sentido, os movimentos organizados da ocupação, eles ainda tentam buscar com grupos da saúde, grupos de psicologia, da medicina, algum cuidado inicial ali que o povo não encontra em outros lugares. mas, mesmo com toda essa luta, a gente vê que não é suficiente esse contato, porque a violência que essas pessoas sofrem ali por parte da polícia, por parte do sistema, ela adoece, adoece muito essas pessoas que estão ali. Então, a gente escuta as pessoas falarem que a ameaça do despejo, o medo ali, é um medo que é dia e noite. Esse medo do despejo, o que eles sofrem com a criminalização das lutas, isso causa muito problema de saúde mental nessas pessoas. E, com o problema de saúde mental, essas pessoas perdem essa vontade de viver, perdem a vontade de lutar e até de cuidar da própria saúde física. Então, assim, eu venho falar como participante, como estudante, como uma pessoa que está ali em contato com essas famílias, como que a gente nota que toda essa violência que eles vivem atrapalha muito na saúde. E essa saúde que já não é suficiente aí no SUS. Obrigada. Sarah, muito obrigada. Ao retornar aqui para a mesa, antes dos encaminhamentos finais, que a deputada Andréa de Jesus vai nos apresentar, nós temos um vídeo que o movimento trouxe para ser exibido, nós vamos exibi-lo e, na sequência, os encaminhamentos. Ouvimos todos os inscritos, ouvimos a nossa mesa e, após o vídeo, a gente vai para os encaminhamentos. Tem muita gente que acha que, quando a gente ocupa o primeiro momento, por que não veio antes, por que não dialogou, e a via de ocupação para a gente, ela é a nossa última chance, ela é a nossa última tentativa, depois de ter esgotado todas as outras. E, de alguma forma, a gente precisa chamar a atenção da prefeitura para nos ouvir. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje, pedir mais uma vez uma reunião com o prefeito. Dessa vez, o prefeito tratou a gente ainda com mais truculência. Nós temos aqui representantes de cinco comunidades de Galo do Sul. Nós estamos aqui pedindo socorro e ajuda. Ninguém vai ir para brigar com vocês. Tem criança aqui. Nós não viemos aqui para brigar. Nós só queremos ser recebido pelo prefeito. E nós vamos ficar aqui tranquilos. O prefeito tratou em nenhum momento, ele nos recebeu, não mandou nenhum representante, senão um coronel da PM. Fomos negociando ao longo do dia, sendo pressionados o dia inteiro, cercados por guarda municipal, ameaçando atirar na gente, a jogar esprestimento com criança, idoso, cadeirante, mulher grávida, tudo dentro do prédio, ele cercando a gente, ameaçando o tempo inteiro. Nenhuma negociação foi feita com nenhum órgão, com nenhuma secretaria. Todos se negaram a negociar. A casa sai na barra, com luta, com garra, a casa sai na barra. Eu estou dizendo que nós estamos aqui de forma pacífica, que não precisa disso. Nós não queremos confusão. Se precisar, nós vamos levantar a mão, sentar no chão. O coronel da PM chamou a gente para negociação. Eu, Maura, Poliana e Leonardo Pérez, que deu voz de prisão para a gente sem nenhum motivo. A gente não tocou em nada, não quebramos nenhum patrimônio, ficamos o tempo todo cercados por eles, não deixaram a gente botar banheira. Então não chegamos perto de nada, absolutamente nada. que deram voz de prisão para a gente sem motivo nenhum. Se chama, se chama Lá, se chama Lá, não vai ficar a gente aqui, mas eu, eu, eu... O que vai acontecer com a gente? Eu estou sendo preso, não cometi crime nenhum, não tem crime nenhum, nenhum crime. Não machuca ele, não machuca ele, não machuca ele, não machuca ele que ele não é ladrão. Não machuca ele, não machuca ele que ele não é ladrão. Ele saiu para uma reunião inclusive com ele, ele está aqui, ele se reuniu com quem lá? Eles foram presos, os nossos companheiros foram presos e não foram cozinados, eu estava em uma reunião e foram presos. Agora a gente está aqui. Agora a questão é, se o Caril, se o Zema quer ser responsabilizado por isso, ok. Então, voltando por favor para o alto, sem desistência, não vamos usar de violência. Eu agradeço aos senhores pela facilidade. Vamos lá. A gente nem sequer entendia porque a gente tinha sido levado e quando a gente pega o boletim de ocorrência, esse absurdo que foi, né? Dizendo que a gente usupou a água da prefeitura, sendo que nem água a gente teve para beber durante todo o tempo que a gente teve no prédio. Mas aí é onde eles enganam e se perdem, porque eles acham que bate na gente, que a gente sai derrotado de cabeça baixa e é onde eles se enganam. A nossa luta nos transforma e eu tenho certeza que, para além de mim, Leonardo e Maura também saíram dessa prisão com muito mais força para continuar a luta. Dizer que a nossa luta continua e as famílias estão aqui acampadas na porta da prefeitura, dando continuidade à luta, que não vai ser essas prisões que vão conseguir deter a nossa resistência e a nossa organização rumo à vitória. O prefeito vai ter que reunir, as direitos vão ter que ser garantidos e a nossa luta continua. O prefeito vai ter que ser garantido e a nossa luta continua e a nossa luta continua. A Unidade Popular Não vão nos parar Se eles acham Que prendendo um, dois ou três Vai acabar com a luta do povo Eles estão enganados Hoje eles tiraram a gente daqui Amanhã voltaremos E seremos melhores Porque a força do povo Não pode ser detida Por ninguém Viva a luta do povo pobre Viva a luta do povo pobre Deputada Andréa de Jesus Para os encaminhamentos Eu explicava aqui na mesa Que nós não temos quórum Para votar os requerimentos Mas serão apresentados E apreciados em reunião Posterior da Comissão de Direitos Humanos Também dizia A nossa defensora E a OMLB Qualquer outro encaminhamento Que julgar pertinente Nos encaminhe Para que nós possamos fazer Os encaminhamentos necessários Aqui na Assembleia Legislativa Está bem, Andréa? Então Conversando com a assessoria Que acho que A companheira Desidora Trouxe a proposta De fazer uma reunião Com o secretário de Segurança E o movimento social Do MLB Então acho que é um dos encaminhamentos É a gente procurar fazer isso Aqui as parlamentares presentes Mas também A Leninha está aí Disposta De a gente cavar essa reunião Com o secretário de Segurança Para trazer Para que eles possam ser ouvidos Pelo secretário Acho que isso é possível A gente encaminhar O próprio movimento Também trouxe nas falas A necessidade Do Ministério Público Se posicionar Em relação a algumas Denúncias Que já foram feitas No caso da Gabi Que também foi vítima De violência Que deixou danos Danos físicos Ela perdeu dentes E ela precisa ainda De tratamento Tem o caso também Do Dinei Dinei mesmo Que também Levou uma espadada Deixou marcas Profundas No rosto E ele precisa De Uma cirurgia Reparatória Acho que esses dois casos Foram levados Para a corrigidoria E a gente não tem notícia Se virou inquérito Como que esse inquérito está Acho que é um dos encaminhamentos Que a gente vai fazer Aqui na casa É pedir informações Do Ministério Público Para a gente conseguir Acompanhar isso A reunião Acho que um outro pedido De informação É interesse do movimento Saber quanto custa Essas ações Da polícia Para os despejos E eles deram um exemplo Aqui Da ocupação Temer Jamais Em 2016 Houve um grande número De aparato policial Para o despejo Era importante Que a população Saiba Quanto custou Para os cofres públicos Esse tipo de ação Você só finalizar E você complementa Se achar necessário E também A gente levar para a reunião Um pedido de informação Para o Estado De Minas Gerais Como ele tem Qual é o posicionamento Do governo do Estado Em relação A essas violações De direitos Que foram trazidas Nessa audiência Foram várias Inclusive Muito localizadas Contra o movimento MLB E um último Que eu também acho Que é possível A gente discutir Na reunião Com o governador Discutir quais os procedimentos Que estão sendo utilizados Nessa região Principalmente na região Do Barreiro Para as ocupações urbanas Em relação a esse tratamento Que a Polícia Militar Vem operando Nessa região Isso também acho Que é possível A gente discutir Nessa reunião No mais Eu queria fechar Agradecer a todos A todas que vieram A todos que foram No microfone Trazer suas denúncias E dizer que no dia 16 Agora na quinta-feira Nós teremos uma audiência Aqui na casa Também para discutir Na perspectiva Das mulheres negras Sobre a justiça E a segurança cidadã É um outro espaço De debate também Na comissão De mulheres Para discutir Com as mulheres Com a perspectiva De segurança pública Que nós mulheres negras Queremos o Estado De Minas Gerais Então fica o convite Essa audiência Está marcada Para as 18 horas Que é isso também Respeitando A condição Das mulheres negras São trabalhadoras E trabalhadoras Que são chefes De família Então respeitando tudo isso A gente marcou Para as 18 horas A gente discutiu Uma perspectiva De segurança pública Que caibam para todas Presidenta É uma questão de ordem Acho que tem uma pessoa Aqui querendo fazer Uma denúncia Se é possível A gente ouvir Essa pessoa Dentro do prazo Então Sim Pode ficar à vontade Aí você fala o nome Para ficar registrado Na nota gráfica Meu nome é Claudiana Sou coordenadora Municipal do MLB Sou moradora Da Carolina E o que eu queria falar aqui É que não é só Nas ocupações Em bárrios Que acontece A abordagem Por Por policiais Que acontece também Aqui no centro De Belo Horizonte Nas ocupações Aqui no centro De Belo Horizonte Está tendo A Como fala Está tendo O preparatório De moradores Para fazer A prova Do Enseja Na ocupação Na Carolina No centro E Eu estava saindo de lá Numa quarta-feira No dia 26 De junho Eu estava saindo Da Carolina Eu estava com duas bolsas Aí eu fui abordada Por um policial Ele me perguntou Para onde que eu estava indo Não Ele me perguntou O que que eu estava fazendo No prédio Eu falei assim Eu estou indo Eu sou moradora de lá E ele falou E você está indo para onde? Falei Estou indo trabalhar Ele perguntou E essas bolsas Falei Porque eu estou indo trabalhar E eu vou pegar uma carona Agora Na Praça 7 Aí eu continuei andando O que eu queria deixar registrado Também Era para que Para parar com essas abordagens Porque isso acaba nos deixando Nos deixando sem saída O que está acontecendo com a gente É que está causando mal para a gente Essas abordagens São abordagens bobas Que fazem umas perguntas futas Perguntas idiotas Que não tem nada a ver com nada São coisas horrorosas O que está acontecendo Não é só em ocupações verticais Que estão acontecendo essas coisas Nas ocupações aqui no centro Nas ocupações horizontais Está acontecendo também Eu queria deixar isso registrado Obrigada Leonardo Oi Aqui é o seguinte Só outros encaminhamentos Fora o que foi colocado já E o reforço é o seguinte Primeiro esse despejo Que teve em 2016 Que a deputada Andréia falou A gente Numa audiência pública Dias depois desse despejo De setembro de 2016 A gente solicitou a mesma coisa Na época O deputado que estava à frente Era o Rogério Corrêa Era ainda deputado estadual E a Comissão de Direitos Humanos A gente, inclusive, cobrou algumas vezes Ela fez o pedido E nunca foi respondido É importante saber esses valores Porque eles utilizam-se De um aparato militar gigante E falando que não tem dinheiro Para poder resolver o problema da moradia Então a gente quer saber Quanto custa para fazer um despejo E é muito importante Que o nosso cidadão Podemos saber Quanto custa a bala de borracha Quanto custa A bomba de gás lacrimogênio Quanto custa o spray de pimenta Quanto disso foi usado Nessa operação, nesse dia Quantos policiais O helicóptero que ficou fazendo voo rasante Quanto custa Sabe isso tudo O combustível Quanto se gastou Para fazer uma operação dessa 2016, 2019 Então tem três anos Vai fazer três anos Agora em setembro Que a gente solicitou E até hoje não tivemos o retorno A outra Pedi a Comissão de Direitos Humanos Para buscar Junto ao secretário de Segurança Junto ao próprio governador E A destituição dos comandantes Do 41º Batalhão E também do 35º Que fica responsável Por fazer essas arbitrariedades Lá na Isidora Que foram relatadas aqui Então se São realmente Administradores públicos Cuidando Para que as coisas funcionem Para que tudo dê certo Inclusive cuidando Da segurança pública De todos os cidadãos Que nós somos também Então não pode ter Comandante Permitindo que a polícia Faça isso Nesses territórios Tem muitos casos aqui Qual que é o problema? Na hora que os moradores Filmam Porque a gente já Isso é importante A Comissão de Direitos Humanos Saber Que os moradores Filmam Eles acompanham A operação Filma Só tem que a polícia Quebra o celular Toma o celular Faz apagar os vídeos Então é muito difícil Ter os relatos Mais aprofundados Então cabe Uma coisa de comando Mesmo Tem que agir por cima E buscar a punição Desses que estão deixando Os policiais Fazer o que estão fazendo Que isso é um absurdo E isso tem relato Em todas as ocupações Tem esses relatos Absurdos Que estão sendo feitos E no mais A garantia Inclusive Da segurança Das pessoas Que estão fazendo Inclusive Atuando Nesses territórios E melhorando a vida Porque se são comunidades Que o índice de violência É muito baixo Então por que fica Aquele tanto de policial lá? Não precisa Precisava de outros direitos Que nós estamos cobrando Então cobrar do governador A urbanização Dessas comunidades Do prefeito De Belo Horizonte Dos prefeitos Que foram citados Aqui também De Birité Tudo Que urbanizem Então não é um problema De polícia É um problema De política pública Que precisa ser implementada Então nós estamos cobrando Ligação de água Então eu queria reforçar isso Para terminar Que a Comissão de Direitos Humanos Nos ajude A reforçar isso A gente está cobrando Ligação de água Luz, esgoto Calçamento Título de posse CEP Uma quantidade De transporte público Entrada de ônibus No caso da Esperança Inclusive Estão fazendo Uma baixa assinada Lá há algum tempo Para o ônibus Subir na vila do lado Que é uma vila antiga Para atender Tanto a vila Quanto a ocupação Esperança Tem necessidade Tem necessidade de ter ônibus Dentro da ocupação Vitória Que é muito grande Tem necessidade De mudança De linha de ônibus Nas ocupações Do Barreiro Para atender Diretamente a ocupação Então tem um monte De problemas Necessidade de postos De saúde Nessas comunidades todas Então tem um monte De coisa que não é Ficar gastando Por isso quem quer saber Quanto que gasta Para reprimir E quanto custaria O posto de saúde Então em vez De ficar reprimindo Faz o posto de saúde Resolve as coisas Que é problema social Nós queremos isso Então a gente está vindo aqui Não é para continuar Que é tanto de polícia Tira isso E investe Para resolver Os problemas sociais Que é isso que nós Estamos cobrando Fundamentalmente aqui Para a gente viver melhor Resolver o prédio Da Carolina Maria de Jesus Para o povo Poder morar no centro O povo pobre morando no centro Incomoda Quem está incomodado com isso Não devia nem estar ali A gente tem que estar feliz Com o povo pobre morando ali Que está gastando muito menos Lá tem saúde Tem já os parques Tem um monte de coisa legal No centro Que o povo pode usar Pode estar conseguindo emprego Um monte de coisa Então a gente está melhorando as coisas E pedir a Comissão de Direitos Humanos Para ajudar nisso Ok Requerimentos serão apresentados Na próxima reunião Ordinária Em que ocorrerão votações Da Comissão de Direitos Humanos Então queremos agradecer A Júnia Defensora Pública A Poliana Da Coordenação Nacional Do Movimento de Luta Nos Bairros, Vilas e Favelas Leonardo Péricles Da UP Rafael Do Projeto Minha Quebrada Tales Do Sindicato dos Advogados O Frei Eustáquio Da Paróquia Cristo Redentor No Barreiro Foram 12 Intervenções Além da Mesa Trazendo a vida Concreta Os problemas Que as pessoas vivem A descoberta Do racismo Não é, Luciana? A descoberta Do racismo Que a gente É vítima Há bastante tempo É isso mesmo Foi um Sua fala Foi muito pedagógica Para todos nós aqui Muito obrigado É a luta Educa Muito obrigada Pela oportunidade De fazermos desse Um processo Para conversar Sobre a vida concreta Das pessoas Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Dos convidados E do público presente Convoca os membros Para a próxima Reunião extraordinária Amanhã Dia 11 de julho Às 14h30 Para debater A situação Das famílias Da Vila Teixeira No bairro Santa Tereza Em Belo Horizonte Diante da possibilidade De cumprimento De ordem judicial Que implique O desalojamento Dos membros Dessa comunidade Determina a lavratura Da ata E encerra Os nossos trabalhos Uma boa noite E boa continuidade